Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço virtual do NUR. Para quem já frequenta há bastante tempo, prazer em vê-los novamente. Para quem está começando a participar das nossas atividades agora, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente vai colocar no chat os nossos endereços, o canal do YouTube, etc., onde mais para frente, essa palestra, depois de uma pequena edição, vai ser disponibilizado. Então, sejam bem-vindos à nossa palestra Viagens sobre, até uma literatura islâmica de viagem, com o professor Pedro Martins Criado, que é tradutor e professor, atualmente ele está fazendo doutorado com Bolsa Capes no Programa de Pós-Graduação em Letras Estrangeiras e Tradução da USP. Ele é mestre em estudos árabes e bacharel em árabe e português. Pedro, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e, a partir de agora, está com a palavra. Obrigado, professora Cecília. Obrigado pelo convite. Queria te agradecer desde já, agradecer ao pessoal do NUR, agradecer pela possibilidade de falar sobre um assunto que, para mim, é muito caro e que eu tenho sempre a felicidade quando as pessoas também se predispõem, se interessam por esse assunto, porque é uma chance que a gente tem de desenvolver ele ainda mais. Eu sou, então, meu nome é Pedro Martins Criado, eu sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação do Letra, que é o Letras Estrangeiras e Tradução da FIFRESH USP, sob a orientação do professor Mamed Mustafa Jaroshi. Eu pesquiso historiografia, geografia, literatura pré-moderna, no islã, em língua árabe, e literatura de viagens. Já tive alguma oportunidade de trabalhar com literatura de viagens também, então, é um assunto que, para mim, como eu falei, tem um engajamento um pouco maior também. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu separei para hoje, e a gente vê se dá tudo certo aqui. Deixa eu só abrir ela de novo, porque eu lembro que tem umas seguras aqui. Aqui. Acho que vai entrar em breve. Já entrou para vocês? Eu vou pedir só uma ajuda em relação a acompanhar os slides, porque eu não consigo ver a tela aqui do Google Meet enquanto eu vejo a apresentação. Então, eu não vou ver o visual de vocês. Então, se alguém precisar falar alguma coisa, se cair, atrasar, tiver algum problema, pode me falar pelo áudio, que aí eu consigo ouvir tranquilamente. Pedro, você consegue colocar num modo de apresentação e apresentar um pouco maior? É só mostrar a linha pré... Espera aí. Aqui mesmo, não? Assim, você está com barra embaixo ou não? Não, não. Então, para ficar com a barra embaixo, você vai ali na apresentação de slides, configurar a apresentação de slides. Aqui embaixo, nessa mesma barra? Não, ali no PowerPoint, aí você vai lá, apresentação de slides, configurar a apresentação. Certo, configurar a apresentação. Aí, vai ter lá, apresentado por uma pessoa, janela. Ok. Aí você clica nessa, porque aí você fica com a barra embaixo, e você pode alternar entre o Meet e a apresentação, mas apresentando ela praticamente em tela cheia. Certo. Então, se eu colocar aqui agora, eu consigo ver as coisas. Agora, você vai postar a barra embaixo, não fica? Fico, e aí eu consigo transitar de volta para cá. Você transita e clica aqui, passa o slide e volta. Beleza. Tá bom, qualquer coisa, então eu volto aqui, eu fico, eu estou vendo aqui o que acontece comigo, se tiver algum problema, a gente resolve. Mas, enfim, acho que agora dá para começar tranquilo. Agora, está com a apresentação do jeito que a gente vai ver tudo. Eu vou começar justamente por esse título, porque ele é um título que eu acho que dá um bom começo para essa conversa, porque a maneira como eu entendo o assunto das viagens, e não só as viagens, mas também a historiografia islâmica como um todo, e os estudos atualmente de Islã e história, a Árabe, história islâmica, no contexto que a gente tem na atualidade aqui no Brasil, não tem ninguém com o microfone ligado, eu não sei, eu só parei aqui. Dá para me ouvir bem, não? Eu voltei aqui só confirmando. É, o Roberto está dizendo que talvez alguém esteja com o microfone ligado, mas não tem ninguém com o microfone ligado, e eu estou ouvindo perfeitamente, não sei os outros. Ok. É, não. Se está tudo bem, então eu dou sequência. Mas a ideia que eu tenho é a seguinte, quando a gente pensa no pouco que a gente conhece, às vezes que a gente tem contato em relação à história islâmica e à história árabe, a gente chega sempre àqueles produtos de grandes nomes, grandes obras, grandes feitos, e coisas pontuais que eu sei que a historiografia critica já há um bom tempo. Então, a minha ideia com essa apresentação é pensar nessa noção das viagens anterior à formação do que depois a gente veio a conhecer como uma literatura islâmica de viagens, que é uma coisa que a gente chama em árabe de rihla. Funciona basicamente como um gênero literário. Ficou famoso depois por grandes nomes como Ibn Battuta, que costuma ser esse primeiro nome, esse grande nome que as pessoas conhecem. Então, viajar é um ato muito mais abrangente do que simplesmente viajar para escrever sobre o deslocamento. Então, o que eu penso nessa ideia das viagens é procedimentos diferentes de viajar, formas diferentes de viajar, que a gente pode entender já estavam na história pré-islâmica, na história árabe, da península, e um pouco mais periférico ali, um pouco mais perto, mas não na península, e que levaram de alguma maneira depois do surgimento do islã também a essa formação desses praços literários. Então, eu penso nessa literatura com esse ar de informação, não só de literatura, mas sim da gente aprender um pouco através da relação que essas comunidades árabes tiveram com as diferentes formas de viajar. Então, essas formas de viagem, muitas vezes não tem como a gente saber exatamente, porque elas não estão escritas, mas algumas delas estão, então, depois a gente vai também focar nessa parte da escrita, da manifestação literária que essas viagens passam a ter no contexto em língua árabe, a partir de uma perspectiva islâmica. E aí, eu acho importante também fazer o comentário inicial sobre essa noção de islã, que, quando a gente pensa nas viagens, a gente está pensando também no olhar de um muçulmano, uma pessoa adepta da religião, do islã, mas a gente também está pensando no islã do período pré-moderno como um grande campo de culturas, certo? Uma espécie de... A gente chamaria, em termos mais antigos, de um império ou um reino, ou uma espécie de entidade política, mas que não é só religiosa, que tem alguma noção também de pessoas sendo administradas por essa forma de ver o mundo, em última instância, a forma islâmica. Então, a gente pensa não só nessa noção da religião, mas também nesse contato com outras esferas da realidade que não sejam só religiosas. Convenientemente, vocês devem estar vendo aí a bola de futebol, essa bola de futebol é a bola da Copa do Mundo, e ela, por acaso, não por acaso, aliás, ela se chama Rihla. Então, eu achei interessante começar com isso porque isso mostra um pouco que esse assunto está indiretamente na nossa cara atualmente, nesse exato momento. Então, esse nome Rihla, a Rihla, seria literalmente a viagem ou a jornada. Então, é o nome, tem essa questão de marketing, da bola, da Copa e tudo mais, mas que é curioso que para a Copa do Catar tenha se escolhido essa palavra, justamente. Então, como eu penso a apresentação, a minha palestra de hoje? Pensa-lhe em dois momentos. Eu penso que a gente vai tratar primeiro das noções mais associadas a essa perspectiva do Islã. Então, como eu falei, de uma noção do Islã, pensando como o Islã, das pessoas dentro do Islã, os muçulmanos, tendo contato com o Alcorão e os ditos do profeta e várias outras questões, principalmente de fazeres intelectuais diversos, que vão formando esse contato dos muçulmanos com o mundo ao seu redor. E a gente vai extrair essas informações, então, nesse primeiro momento, pensando primeiro, elementos das viagens antes do Islã sequer existir, depois elementos que parecem estar representados dentro do Islã, em formas que a gente associa já à existência dessa cultura, desse pensamento islâmico, dessa postura islâmica. Depois, uma teoria que eu costumo entender bem para dividir os ciclos de viajantes, marcado ali com as aspas, porque é questionável essa noção de uma divisão total e pura de ciclos, mas são basicamente fazeres intelectuais diferentes que ao longo da história islâmica incorporaram essa noção de viajar como uma parte da sua atividade, como uma parte da sua maneira de ter esse contato com o resto do mundo, com o conhecimento e com as diversas relações sociais, econômicas, políticas, etc. E o segundo momento, que é esse trecho coloridinho, a gente vai sair do Islã e a gente vai, então, pensar nessa ideia dos muçulmanos e pessoas sob o império islâmico indo para fora do Islã e tomando conhecimento de territórios que não são islâmicos, territórios que naquele momento são só mais territórios de outras populações do mundo que têm a sua relevância, a sua cultura, a sua religião. E esse é o momento que talvez a gente fique um pouco mais, porque é o momento que eu estudo mais, então é o momento que mais me atrai, principalmente porque é onde a gente percebe o potencial que existe nessa literatura árabe-islâmica de nos informar não só sobre o próprio Islã ou só sobre a própria cultura árabe ou as culturas que estão dentro do Islã, praticantes do Islã enquanto religião, mas sim como essa tradição filosófica, científica, histórica, intelectual, entendia e se relacionava com o mundo. Então, quais eram os lugares para onde eles iam, quais relações se estabeleciam e quais elementos eram representados, acima de tudo, dessas viagens que eram colhidas por esses viajantes que iam, às vezes, para lugares inimagináveis do mundo. Depois a gente vai para esse momento relatos dos próprios viajantes pensando numa relação diferente do viajante com o ato de registrar a sua viagem, porque antes a gente pode pensar em viajantes como emissários ou funcionários, pessoas que estão sendo, de alguma forma, colocadas sob essa função, mas que não tem o serviço depois de chegar e relatar aquilo por escrito. Essa pessoa pode chegar e contar para alguém e aí outra pessoa vai relatar. Mas nós temos outros momentos já um pouco depois que existem exemplos, que a gente vai observar alguns deles, poucos mais nesse caso, de viajantes que relatam a sua própria experiência de viajante. Então, eles não são só o viajante, eles são também o escritor, a pessoa que registra a experiência e as observações dessas viagens. E, por último, como eu falei, a gente vai chegar em traços, elementos que eu consigo destacar e colocar para vocês sobre o aparecimento desse gênero, entre aspas, literário, que é a chamada Rila. Seria essa ideia de uma obra com uma certa consciência de que ela se propõe a fazer o registro de uma forma específica, seguindo, de alguma maneira, convenções literárias e adotando essa postura do muçulmano que viaja para uma finalidade muçulmana, para uma finalidade ligada ao islã, mas que extrapola também essas margens, essas fronteiras, que a gente vê de várias maneiras. Então, a gente vai chegar ali, eu vou sinalizar algumas dessas figuras para nós e depois a gente pode encerrar. Então, no período pré-islâmico, eu vou começar destacando um tipo de evidência inusitado, mas que é interessante para a gente pensar a ocorrência desses tipos de formas de deslocamento e viagem nessa região. Aqui a gente tem um mapinha mais ou menos artístico, eu não sei o quão bem vocês conseguem enxergar ele, mas não precisa ser muito detalhado. O que a gente vê aqui é simplesmente esses pontos iniciais associados a essa noção de viajantes no período pré-islâmico. A primeira dicotomia que eu acho que se coloca é essa relação dos nômades, que é uma imagem muito comum na cabeça das pessoas, a Arábia pré-islâmica é um território exclusivamente nômade. Sendo que não é verdade, nós temos a existência de cidades importantes na região, elas podem não ser as maiores cidades do mundo do momento, mas elas são cidades importantes, interligadas, principalmente entre si e com as regiões periféricas, principalmente como nós observamos aqui pelo mapa, com o Levante, a região ali ao sul da Síria, e a região da Palestina. Aqui ao sul, no Iêmen, a gente também tem pela proximidade um movimento antigo de relações comerciais, com essa região chamada da Abissina, que nós chamamos atualmente de Etiópia, e contatos também relativamente antigos com a costa Suahili, descendo aqui o chifre da Somália. Nós também temos aqui essa divisão em territórios para entender que existe mais ou menos uma consciência também de que esses lugares pertencem a, de repente, grupos diferentes, comunidades diferentes, os árabes mesmo usam o termo tribos diferentes, essas comunidades pré-islâmicas, então, Kalb, Ta'i, Hauvayr, Salim, Kindar, essas populações diferentes que são nomes que ficaram registrados para a história pré-islâmica e que estavam nessas regiões. Outra noção, que é a que eu vou mostrar as evidências a seguir, é sobre a noção de peregrinação. Também é uma coisa que a gente costuma ouvir bastante, que a peregrinação, ela não é um advento do Islã ali naquela região. Ela já existia, antes do Islã, aos ídolos da Arábia pré-islâmica, em geral, politeístas, e que tinham outra lógica de funcionamento dentro da sua crença, que não era exatamente a mesma lógica que se manteve no Islã, e que, inclusive, se a gente for pensar em termos de viagens dentro do Islã, se tornou, talvez, o mais importante, porque constitui, inclusive, um dos cinco pilares do Islã, é justamente o Raj, a peregrinação. E a outra noção, também já presente no período pré-islâmico, é a noção do comércio. Também, a Arábia pré-islâmica não era esse deserto isolado e desconectado do mundo em termos de atividade comercial, e havia essa circulação tanto por terra quanto perifericamente aqui pelo mar, que conectava com regiões, inclusive, aqui um pouco mais ao norte do Iraque e ao redor do Mediterrâneo, um pouco mais aqui para cima, subindo aqui um pouco a região que a gente chama Grande Síria, e que a gente sabe que havia atividade também nesse período, que é uma outra forma de trânsito muito frequente. Se a gente pensa também pelo mar, esse território se expande um pouco mais ainda, e a gente passa a ter atividades que chegam, inclusive, até a Índia. Isso tudo antes do Islã. O que a gente está vendo aqui, como eu falei, o tipo de evidência que eu vou destacar, só para ilustrar a noção da peregrinação, é uma tabela de sistemas de escrita. Mas esses sistemas de escrita são todos catalogados já até hoje para a escrita da língua árabe antes da adoção do alfabeto que hoje a gente reconhece como árabe, que é de matriz Nabateia, de origem Nabateia, no reino dos Nabateus. Então, essa escrita, ela existe, ela se consolida muito depois também, em grande parte, por causa do advento do Islã, que difunde essa escrita na sua forma, daquela maneira, aquele texto, mais ou menos, já com importância muito maior, mas a gente tem indícios também dessa escrita acontecendo na Arábia Islâmica com sistemas diferentes. Então, um desses exemplos, a gente tem de uma região chamada Asafá, que é uma região que não fica na Península Arábica, como vocês podem ver, uma região próxima ali no marcadorzinho azul, de Damasco, é uma região que está perto da fronteira entre o sul da Síria e o norte da Jordânia. Vocês percebem que existe aqui uma mancha preta, porque isso é um repósito de basalto, então aqui existe também uma ocorrência muito grande dessa pedra preta, e nessas pedras pretas existe um tipo de escrita que, por causa desse lugar, dessa origem, ficou conhecida atualmente como escrita safaítica. A safaítica tem um exemplo para nós aqui de uma dessas situações, ela tem esse sistema que escreve a língua árabe de maneira diferente, mas esse não é nosso foco, o nosso foco é nessa escrita, nessa inscrição epigráfica que a gente está vendo especificamente, a gente tem aqui uma transcrição, aqui em cima, em que ocorre para nós a palavra hajj, ocorre para nós exatamente a mesma palavra árabe que se usa até hoje para peregrinação. Foi, inclusive, os fixadores, os estudiosos da Universidade de Oxford aqui, colocaram o termo, reconhecem o termo como a peregrinação, e o curioso é que a gente tem o uso aqui de uma outra palavra anteriormente, batalhaj. Esse batal é uma palavra que pode se associar à noção de falhar, de alguma coisa não dar certo. Então, a interpretação que houve aqui dos estudiosos da inscrição é de que a peregrinação nesse contexto, o Grafaro ali, não produziu chuva. Então, você tem essa associação de uma peregrinação que é feita para a obtenção de um fim, seja se o fim é chuva ou não, seja um fim deliberado, não é exatamente a mesma dinâmica que a gente vê hoje de peregrinação dentro do Islã, onde você tem uma temporada e não uma finalidade, por exemplo. Você vai peregrinar para obter chuva ou alguma coisa assim. Essa inscrição não tem datação específica, mas ela é anterior ao Islã, ela está, se não me engano, entre os séculos 3 e 5 depois de Cristo e ela tem aqui uma localização curiosa que é na Síria, como eu falei para vocês, não é na pré-inínsula arábica, ela está, então, a língua árabe escrita ali em cima antes do advento do Islã, tendo esse indício de uma referência à peregrinação. Um outro exemplo também de escrita safaítica, que a gente vê nessa próxima imagem, eu vou também colocar para vocês aqui, se alguém quiser pesquisar isso por conta também, eu tenho o link e eu copiei aqui. Só, não sei se vocês vão ter a mesma sorte que eu sempre, porque às vezes o site não funciona, mas no caso, o link que eu estou mandando aí para vocês é exatamente o banco desses dados, onde estão essas inscrições e essas catalogações. Para vocês terem uma ideia, a catalogação de escrita safaítica é a maior que se fez até hoje, o PDF que eu achei ali no site da instituição, do banco, tem mais de 10 mil páginas, então, tem muita coisa mesmo, um material interessante para ser estudado até hoje sobre Arábia pré-islâmica ou sobre o árabe pré-islâmico também. Nessa segunda, a gente tem a escrita transliteração também com a ocorrência do Raj, e aqui a gente tem essa ideia de uma finalidade objetiva, para fazer o Raj, então, esse Li-Aj, então, tem essa junção de uma partícula que hoje a gente ainda tem no árabe, essa preposição para, esse L com sentido de para tal coisa, então, a tradução ficou justamente com isso, para fazer o Raj. Só que aqui o que a gente pode destacar, por exemplo, é a relação entre a necessidade do Sol estar em virgem para que a peregrinação aconteça, então, de novo, uma localização aqui em desconhecida, mas em árabe, dizendo de uma peregrinação que tem essa necessidade não da localização da Lua, como é o calendário islâmico, mas sim do Sol estar em uma determinada situação, então, essa também é uma outra circunstância, a gente percebe só essas dinâmicas diferentes da peregrinação. Um outro sistema de escrita, só rapidinho, porque ele é mais nítido de ler um pouquinho, tem que até destacar ali nos exemplos, tem também a expressão aqui, inclusive, no plural, peregrinaram, que é essa noção de que a peregrinação não é necessariamente um ato de um indivíduo, é um ato que também se faz em coletividade, e esse já é dentro de uma escrita diferente, chamada escrita dadanítica, não da mesma região, mas sim da região da cidade de Dadan, aqui a gente já está na Península Arábica, um pouco mais perto da antiga Yatri, como vocês veem ali, Medina, mas também um pouco mais ao norte, nessa direção desse trânsito com o Levante e com a Palestina. Em relação às rotas comerciais, aqui também, de novo, a gente tem essa ilustração dessas rotas conhecidas antes do advento do Islã, então as rotas que cortam a Arábia inteira, elas seguem uma lógica de um trânsito intenso, elas não seguem uma lógica de um trânsito que é localizado altamente, a única coisa que a gente percebe é que a rota, elas evitam este grande buraco, não à toa ele é conhecido em árabe como o quadrante vazio, Aruba é o deserto do quadrante vazio, é um lugar que não dá para circular mesmo, mas em torno dele existe essa ideia de circulação, essas vias, existem já vias que atravessam a península antes do Islã, e existe também essa via que conecta depois aqui em cima com o Mediterrâneo e segue a linha do litoral. Como eu falei, essa circulação ela se extrapola para o mar e essa circulação é muito forte principalmente em direção a essa região imediatamente perto no oriente, no caso a Índia, e ao sul também a gente tem indícios de que essas rotas também estavam em contato com a região aqui da costa Zanj, referida nas fontes árabes, seria para nós a costa Suarilha, essa população que eu falei antes. Tem um indício disso externo, a língua árabe inclusive, uma fonte que eu destaco para isso é o Périto do Mar Eritreu, que é escrito por um egípcio mais helenizato, então é um texto escrito originalmente em grego, que uma pessoa que circula e conhece essa região e fala inclusive que os árabes do Oman e do Iêmen são quem controla a travessia inteira feita até a costa Malabar, que seria essa região que a gente tem aqui no sul do subcontinente africano, indiano, subcontinente indiano, desculpa, aqui ao lado oeste, justo onde chegam essas linhas aqui, a região entre essas duas linhas. Quando a gente pensa no início do Islã, a gente pensa imediatamente nos elementos que mais representam essa revolução no pensamento da região e que de alguma maneira incorporam essa noção de a visão islâmica sobre o mundo, que seria naturalmente o Alcorão, a primeira coisa que a gente associa a esse corpus que de alguma maneira transmite isso. E a gente tem no Alcorão, não por acaso, uma formulação recorrente que é um convite praticamente explícito às viagens. O interessante é que a gente vê a correlação que esse convite estabelece com a finalidade dessa viagem. Seria a formulação aqui em cima Sirofil Ard Fal Anzuru. Sirofil Ard Fal Anzuru seria Andem pela Terra e Vejam ou acontece às vezes no plural também Andem pela Terra e Vejam e você tem a repetição disso com diferentes complementações no Alcorão. Então, nas suras aqui embaixo nessas três, por exemplo, nós temos uma complementação. Vejam a punição dos desmentidores, pressupondo, do Islã, dos desmentidores dessa fé islâmica. Então, não do Islã enquanto um sistema que já se entende como Islã, mas dessa fé que o Alcorão propaga. Então, uma forma de você associar as viagens a ver o que acontece com os outros que não ouvem e não veem a mensagem divina. Nas outras três ocorrências, vejam a punição dos que vieram antes de vocês, que é curioso que faz uma espécie de relação entre o viajar e o conhecimento do passado, a punição dos que vieram antes é aqueles que vieram antes porque ainda não tinham ou tinham, no caso da visão islâmica, tinham, de alguma forma, deturpado a mensagem que o Islã prega. Então, esses ficaram no passado e punidos, se você viajar pela Terra, você verá essa punição como ela aconteceu. Essa terceira ocorrência, como Deus iniciou a criação, eu entendo como uma forma mais, ao invés de essa punição da proposição positiva, o que Deus de fato fez, você andar pela Terra e ver a Terra é ver a criação divina, então, acima de tudo é ter um contato com essa criação e o último exemplo ali não, por acaso, vem da sura do Raj, a sura da peregrinação e a correlação que ele faz aqui é curiosa porque estabelece meio que essa noção mesmo de que o viajar é uma forma de exercitar a reflexão, aquilo que você sabe sobre o mundo, aquilo que você vê e eles não andaram pela Terra para que tivessem corações com que refletissem e ouvidos com que ouvissem, por certo, não são as vistas que se cegam, mas sim os corações que têm no peito. Quer dizer, você não viaja, não é a falta daquilo que você vê ou aquilo que você ouve que é mais impactante, mas sim a sua inabilidade de pensar de alguma maneira com esse coração que você tem no peito, de refletir e de tomar as outras coisas, conhecer as outras coisas. Um exemplo também famoso dessas ocorrências é um hadith específico de Muhammad que tem algumas formulações diferentes. A maioria dessas formulações na verdade ela para nessa primeira metade. Utlubalainwalaubissin quer dizer busque o conhecimento nem seja na China, mesmo se esteja na China. Só que outras ocorrências e já pelo menos desde o século XI como vocês vêem ali embaixo pelo nome do Bairrapi, existe essa complementação que explicita essa noção de viajar como uma obrigação do conhecimento do muçulmano porque ela é um veículo de obter conhecimento. Então, utlubalainwalaubissin fa'inatala balainw faridatunakul e muslim. Então, você tem essa complementação de, pois a busca do conhecimento é uma obrigação. Ela não é simplesmente uma sugestão. Você buscar o conhecimento é você ser também um bom muçulmano. Ele é atribuído aqui ao Anas, que foi um dos companheiros do profeta, então, esse processo de atribuição dos habith, ele sempre busca se colocar com essa credibilidade, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, e ele foi repetido por outros transmissores também que reconhecem essa validade dessa forma desse habith, então, de alguma forma isso incorpora também essa noção de que o viajar não é somente esse tema, mas sim uma sugestão de uma atividade muçulmana, algo que alguém deve fazer. pensando um pouco mais em estudos, pensando no que a gente conhece e como a gente entende normalmente dentro dos estudos islâmicos, essa divisão de viagens, em geral, a gente tem uma divisão proposta pelo Ian Newton em 93, que segue essas três diretrizes, da Hijra, o evento fundador do islã, a migração de Muhammad com seus seguidores de Meca para Medina, então, Yatrib, que gera, esse início do calendário islâmico, esse movimento de migrar, de sair de um lugar e ir para o outro. Então, você tem essa população que, nesse ato, meio que ganha o status de crentes na mensagem de Muhammad, inclusive, chamados por uma palavra que também tem essa raiz, que são os muhadirun, são os migrantes, as pessoas que fizeram essa Hijra com o profeta. Um segundo tema é o da peregrinação, não à toa que a gente já falou que vem da sua matriz pré-islâmica, mas que ganha os seus contornos dentro do islã, então, ganha a sua lógica própria dentro desse sistema e, agora, dentro da lógica, acima de tudo, monoteísta, em que você entende essa peregrinação aos templos monoteístas, tanto a Caba quanto Jerusalém, por exemplo, e Medina, a mesquita do profeta, por exemplo, então você tem pelo menos esse direcionamento dessa atividade peregrina para essa finalidade islâmica. E o terceiro elemento é a Arirla, que tem tanto a sua dimensão um pouco mais mundana de uma jornada, uma pessoa que se locomove ou vai em busca de alguma coisa, ou uma proposição também, uma forma de fazer do conhecimento, que é a Arirla, para buscar um determinado tipo de conhecimento, que a gente vai falar daqui a pouco. Alguns acréscimos que a gente poderia pensar que não estão aqui, não estão sendo considerados, seria, por exemplo, a noção de guerra, que a gente não relaciona muito a noção de viajar, mas a noção de guerra envolve o deslocamento de milhares de pessoas, então, de alguma maneira, a gente está pensando também nessa circulação, essa forma de circulação, não só como o jihad, que a gente costuma falar mais, que ganha mais esse ar ofensivo, de você lutar a batalha e servir a batalha, mas também de um outro elemento interessante na jurisprudência islâmica, chamado Uribat, que é a ideia de um muçulmano servir o dara no islã, a morada do islã, esse território, esse lugar em que o islã é a fé, fazendo a defesa desse território de fronteira. Então, o Uribat, ele é uma forma também que faz com que as pessoas se movimentem para um lugar específico, para uma finalidade específica, e essa lógica também é islâmica. Você tem um exercício que é sagrado, é religioso, ele não é só militar, porque enquanto você está ali guardado, guardando a fronteira, você tem uma série de procedimentos que você pode desempenhar, inclusive estudar o Corão, mas se aquele lugar for atacado, você faz parte do contingente de defesa. Então, serve uma finalidade que é também muito material, muito física, mas que tem essa aura também de eu vou lá servir de alguma maneira esse dever coletivo ao que o islã me coopere. E uma outra forma que a gente pode pensar é a noção de siarra, não como a noção moderna de turismo, mas a noção que aparece principalmente entre o que a gente poderia chamar de as setas errantes, principalmente sufis, que tem essa caracterização também de circular pelos territórios do islã depois de um determinado momento, com uma experiência diferente já nesse nível sufis, essa interpretação diferente do islã, então passam a ter um contato diferente com a própria constituição do espaço em que a gente tem a fé islâmica, os muçulmanos coexistindo ali. A teoria que eu falei para vocês, essa que coloca os viajantes nessa história e que de alguma maneira incorpora esses viajantes em fazeres intelectuais um pouco mais ou menos organizados, começa justamente com os coletores de hadith. Então, para a gente pensar como isso se dá, a gente segue uma teoria de um orientalista final do século XIX que faz essa primeira proposição, lógico que ela tem suas limitações, mas que a gente pensa a partir dessa lógica das viagens como uma forma de fazer intelectual específico. Então, o que é um hadith? Um hadith, ele é um dito ou um ato atribuído a Muhammad. Como esse dito ou ato é atribuído a Muhammad? Em geral, porque você tem alguém que transmitiu esse dito, alguém que viu ou ouviu algo que Muhammad falou ou fez. Então, quando você pensa no texto em si do hadith, a gente pensa em uma divisão em pelo menos duas partes possíveis, que são o matem, que seria o corpo do texto, aquilo que a gente viu agora há pouco ali no slide do hadith sobre as viagens para a China, aquilo é o matem. o que aquilo é? Em teoria, aquilo é o que o profeta falou. Então, é a frase que saiu da boca dele. Só que, como que essa lógica transmite esse dito? Ela transmite através das pessoas que ouviram umas das outras desse dito, que vão dar origem a uma corrente de transmissores, uma sequência de pessoas, que é o que a gente chama de isnat. Então, o isnat é essa cadeia de pessoas que vão transmitir oralmente o que viram ou ouviram do profeta. Só que aí, o que acontece? Após a morte do profeta, você tem uma dispersão dessa comunidade de crentes e eles vão para as mais diferentes áreas que já estavam, então, sob esse domínio do agora recém-surgido califado. Quando você pensa que esses crentes se espalham e diferentes crentes ouviram diferentes coisas, o que nós estamos vendo é que a necessidade de coletar esses ditos, ela vem embutida na lógica de viajar, porque você precisa sair de um lugar em que você está para coletar o dito de alguém que tem credibilidade para narrar aquele dito. E aí, aquela pessoa não pode narrar todos os ditos do profeta, então você aprende alguns e aí você vai para outro lugar aprender com outras pessoas. Então, dentro dessa lógica, a gente pode entender como uma forma original de viajar através de uma lógica de conhecimento originalmente islâmica, essa coleção dos habith, essa atividade de diferentes pessoas se proporem a buscar tudo o que Muhammad falou para registrar esses ditos depois, que depois passam a fazer parte, inclusive ao longo dos séculos, da chamada sunnah, do que é dito como a norma islâmica, aquilo que é considerado o cânone, digamos assim. Então, essa lógica do deslocamento, ela é um dos elementos iniciais depois do advento do islã, que está intimamente associada ao islã, em que o islã é o propulsor desse movimento do viajante. Essa lógica, então, esse fazer intelectual, ele ganha esse nome de Ilm al-hadith, ou a ciência do hadith, a ciência profética, o conhecimento profético, e as pessoas que se engajam nessa atividade passam a ser, então, os praticantes disso através de um método que passa a ser chamado como arel-la-fit-al-la-varim. Arel-la-fit-al-varim é essa noção de que você, para fazer a parte da cadeia de transmissões, e para você coletar os ditos, para ser um bom coletor de ditos e registrar o que, de fato, faz parte desse cânone, você precisa ir atrás das melhores pessoas para transmitir esses ditos. Então, essa ideia de que a credibilidade, a autoridade, é quem movimenta os ditos do profeta, quem dá a autoridade para eles serem registrados, é o que faz com que as pessoas, então, queiram viajar atrás de específicos coletores, e aí a gente tem uma lógica, então, que passa a ter áreas de uma viagem sendo usada para um propósito islâmico. Então, os coletores, eles seriam, meio que, o primeiro indício dessa atividade. E isso, proposto pelo Goldsir, como eu falei, o monetarista húngaro, no século XIX. Alguém que desenvolveu um pouco mais esses ciclos é um antropólogo argelino, professor hoje, eu não lembro o nome da universidade na França, chama Roary Tuat. Ele coloca essa continuação, então, em que a gente pode pensar em diferentes atividades, que também, a partir das suas lógicas diferentes, foram incorporando essa noção de viajar por causa de diferentes atividades intelectuais. Depois da oralidade, da ciência dos Hadith, a gente teria o exemplo dos filólogos que tiveram a necessidade de alguma maneira de escrever a língua árabe, que era a língua da revelação, era a língua dos ditos do profeta, e para isso você tem diferentes escolas, diferentes pessoas pensando esse registro e descrição da língua árabe de maneiras diferentes. Algumas delas vão propor o quê? Que a melhor maneira de você descrever o árabe é ouvindo o árabe dos beduínos, os beduínos que habitam o deserto e que não são influenciados de alguma maneira pela linguagem das cidades, tem pessoas que falam línguas diferentes e tudo mais. Então, o beduíno, para alguns deles, desses filólogos, seria o exemplar natural para a língua árabe mais pura possível. Então, essa atividade de ir atrás dos beduínos, das diferentes comunidades dos beduínos, faz com que a viagem seja usada também para descrever o próprio idioma em que o corão está escrito. isso seria uma atividade que teve o seu auge ao longo do século VIII, então, muito cedo na história islâmica, mas ainda associada a essa ideia de uma necessidade dentro do texto islâmico, agora, o texto recém surgido ali, daquela necessidade de descrever e sistematizar a mensagem que está no coração do islâmico. No século seguinte, a gente tem o auge dessas atividades que é onde eu pesquiso mais seriam os geógrafos, tanto entre os séculos IX e X, tanto oriental, então, esse eixo mais próximo a Bagdá, Damasco, Península Arábica, quanto ocidental, então, na Península Ibérica também, alguns dialândalos, que são grandes geógrafos, ficaram também consagrados por fazer parte desse procedimento e usar muito as obras, os relatos dos viajantes. As finalidades já passam a ganhar ares um pouco mais secularizados, eles já ganham um pouco mais essas nuances de eu preciso administrar, então, esse território, eu preciso coletar impostos e, como a gente faz isso, a gente coleta os dados dos viajantes. Uma curiosidade desse ponto é esse segundo aspecto dos geógrafos, que seria a forte importância dos correios e da agência de inteligência, o chamado Barid. O Barid, ele era uma instituição que foi já muito reforçada pelos homíadas e continuou existindo entre os abássidas, lá na virada entre os séculos VIII e IX, e que tem uma força importante porque ele é uma estrutura que já existe mais ou menos em vários lugares, graças a, desde o Império Romano, um sistema chamado Veredos. Então, tem um sistema parecido em que as pessoas que estão circulando por essas estradas e vias e vias de correios, via de regra, são pessoas que conhecem muitos lugares distantes e que podem dar informações. Então, você percebe que alguns geógrafos, por exemplo, são chefes desse Barid, são chefes dos correios, pessoas que têm a oportunidade, a necessidade, por seu próprio trabalho, de entrevistar muita gente que conhece essas regiões. O terceiro ponto é a cartografia, naturalmente, a necessidade de fazer um mapa que começa a se intensificar também por motivos administrativos. Tem muita necessidade das informações dos relatos dos viajantes, porque não existe ainda uma tecnologia que permita um deslocamento muito intenso ou uma visão muito ampliada de lugares que até então não tinham um contato tão conhecido, não eram lugares que os muçulmanos sabiam muito, então, dependia-se muito dos viajantes para poder desenhar os lugares do mundo, saber onde eles ficam. No próximo século, o auge desse movimento de circulações e viajantes seriam esses surfs, que incorporam essa noção, então, de que o espaço do Islã tem alguma característica que também deve ser explorada nessa outra dimensão. Essa é uma das dimensões que eu menos conheço, vou ser sincero para vocês, então, não é uma que eu consigo comentar muito, mas que a gente sabe que é muito relevante, principalmente a partir desse século XI, em que essa movimentação possa ser entendida da mesma maneira que a gente viu anteriormente, mas com essa lógica surf de um contato com a criação divina. Viajar é você ter um contato, uma união, essa ideia de união, de fusão com a criação, com o mundo, é uma noção bem comum no sufismo, então, isso passa também a estar na própria ideia de circular pelo espaço islâmico. E, no século XII, a gente tem os primeiros exemplares do que a gente conhece depois como Rirla. Então, um processo que desemboca, como eu falei, no surgimento dessa literatura. Agora, a gente começa essa segunda metade da apresentação, como eu falei para vocês, que eu entendo essa divisão. Então, agora, é a parte que eu começo a concentrar em contar mentiras para vocês, porque uma coisa que a gente precisa perceber muito é que essas histórias que estão acontecendo aqui, elas exploram muito esse aspecto literário. Elas não se propõem a ser literatura como a gente chama literatura hoje, mas elas têm características que vocês claramente vão entender do que é que eu estou falando. Então, quando a gente pensa nessas viagens para fora do Dar al-Islam, a gente está pensando nessa propriedade do viajante como um veículo que me permite ver o que não tem dentro do Islã. Então, a noção de ver é muito frequente aqui, a noção de observação e a descrição daquilo que se observa. Quando você tem esse contato, você também tem a necessidade, muitas vezes, de transmitir certas coisas que a sua audiência lá em casa não vai entender. Então, uma outra coisa que vocês vão notar e que eu acho interessante que dá para destacar bem é a ideia da tradução cultural, de você ter várias ocorrências nessas viagens em que uma pessoa com determinado olhar usa de uma determinada lógica que ela conhece para tentar traduzir algo que ela está vendo ali. Então, a gente percebe esse exercício, esse procedimento e as finalidades, às vezes, que isso pode ter. Uma outra questão que a gente pode observar também é, como eu falei, essa dimensão das narrativas, porque a gente está pensando em viagens como pessoas que se deslocam e não só pessoas que se deslocam, mas elas deslocam consigo as suas narrativas, as histórias que elas contam, as histórias suscintam, às vezes, curiosidades sobre o mundo. Então, a gente pensa que esses veículos vão ser motivações muito fortes para essa parte que a gente está entrando. Como eu falei, essa daqui talvez seja a parte principal da nossa conversa. Vou começar por um exemplo oportuno, porque o Ibn Hurdad, com esse nome belíssimo persa, ele foi chefe do Barid, ele foi chefe do Barid em Samara e ele serviu ao Califado Abássida durante muitos anos da sua vida, ele morreu com mais de 80 anos de idade. Ele era um grande adib também, não apenas um chefe do Barid, ele era uma pessoa de decoro cortesão, uma pessoa que conhecia muitas coisas da corte, escrevia sobre temas associados à corte, infelizmente, hoje, esse é o único livro que a gente tem que sobrevive dele, que se chama Al-Masalik Wal-Mamalik, o livro das rotas e reinos, mas ele tem outros que se perderam que eram sobre culinária, música, coisas que tinham a ver mais com essa sociedade cortesã. Uma outra coisa que é interessante mencionar e que esse livro permite é o surgimento na geografia árabe, nesse momento, dessa noção de rotas e reinos, de um gênero geográfico que também explora principalmente esse olhar, não só da divisão do mundo em reinos, populações e reis e líderes, mas sim em rotas, vias que fazem com que as pessoas de alguma maneira se desbloquem. Dentro desse livro, a gente tem dois exemplos interessantes de viajantes, eles são os primeiros que a gente conhece cronologicamente, então eu tentei manter uma lógica cronológica para a gente conversar. O primeiro dele se chama Muhammad bin Musa. Não é o Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, o matemático, ele tem só o mesmo nome, esse, pelo que eu sei, o Muhammad bin Musa bin Shekir, que era um dos Banu Musa, um dos funcionários da Casa da Sabedoria, que tinha um conhecimento, nesse caso, grande de artifícios, engenharia, e no caso do Muhammad especificamente, ele era astrônomo. Isso vai ser importante daqui a pouco. Ele estava sob o governo califa al-Wathek-billah, então como um funcionário da Casa da Sabedoria, ele é basicamente um funcionário do califa, e ele é encarregado pelo califa de investigar a história insólita dos adormecidos de Éfeso. Nós vamos falar disso também, mas o Muhammad, ele também ocorre em outra fonte, pelo menos, que é o Yakut al-Hanoi, não é tanto que nos interessa, a versão que a gente vai ver mais é a versão do Ibn Burdá. O que são os adormecidos de Éfeso? Os adormecidos de Éfeso são uma narrativa que teria uma matriz grega, pelo que a gente conhece da versão mais antiga, preservada, que é do Jacó de Serug, que é em síriaco, mas que não existe mais essa versão grega. Mas existem outras versões dos adormecidos em síriaco, pelo menos essas três que eu coloquei, todas anteriores ao advento do Islã, como vocês podem perceber. Jacó de Serug, Zacarias de Mitilene, João de Éfeso. O pessoal da história medieval tem o Gregório de Tur, transmite também essa história dos adormecidos, e existe pelo menos uma versão reconhecida na China, a versão de Turpan escrito em soguidiano, então uma língua derivada ali do persa médio, e que estava localizado naquela região mais da Ásia Central em direção à China. Os adormecidos, eles estão representados mais ou menos aqui nessa imagem, e a gente vai ver a historinha deles daqui a pouco. Afinal, o que são os adormecidos de Éfeso? A versão que nos interessa é a versão que acontece no Alcorão. A gente não vai ler tudo isso, claro, mas eu destaquei coisas que são importantes porque elas vão ser relevantes para a viagem do Muhammad e Bin Musa. No Alcorão, existe a história dos adormecidos de Éfeso, e essa história é basicamente o quê? É um grupo de jovens, segundo o Alcorão, a versão do Alcorão, esse trecho cinza aqui, alguns diziam eram três e o cão deles perfazia um total de quatro, outros diziam eram cinco e o cão totalizava seis, tentando sem dúvida adivinhar, desconheci. Outros diziam ainda eram sete, oito com o cão. Então, como vocês veem aqui nessa imagem, por exemplo, eles são sete, oito com o cão. Então, é uma versão, a última do verso que aconteceu ali, as diferentes tradições, como vocês percebem, falam diferentes coisas. E o que acontece? Esses jovens, eles são cristãos no período em que o cristianismo é perseguido. Então, o que eles fazem? Eles são refugiados numa caverna e nessa caverna eles adormecem e essa porta, essa caverna é selada. Quando eles adormecem, eles dormem durante 300 anos. E aí, eles acordam e um deles é encarregado de ir até a cidade e ver se eles conseguem mantimentos ou alguma coisa assim. Só que eles são reconhecidos porque ele usa uma moeda muito antiga, e aí são descobertos e descobrem que o mundo, enquanto eles adormeciam, se tornou cristão. Então, é uma historinha com uma moral mais ou menos simples, essa história de persistência na fé, porque mesmo em tempos de adversidade você deve acreditar na sua fé, que um dia essa fé vai ser de alguma maneira recompensada, ela vai alçar outros patamares, no caso dessa história ela vira literalmente a fé operante, mas o que acontece de curioso aqui é que nessa versão do Alcorão a gente tem essa passagem que eu grifei em amarelo e verias o sol quando se elevava a resbalar a caverna pela direita e quando se punha a deslizar pela esquerda enquanto eles ficavam no seu espaço aberto. Uma passagem que parece muito simples, mas que agora começa a fazer sentido de por que que você acha que um astrônomo vai ser indicado para investigar a origem dos adormecidos de Éfeso. E dito e feita, é exatamente isso que acontece. Esse é o trecho do Ibn Hurdab do relato do Muhammad Ibn Musa. Então ali em cima a gente tem essa afirmação, o califa, o áfrica de lá, enviou o astrônomo Muhammad Ibn Musa às terras dos romanos para averiguar os companheiros de Arraqim, que também é um nome para os adormecidos de Éfeso na tradição muçulmana. Na tradição árabe você também pode ver o termo Arraqim, alguns explicam que é o nome do cachorro. É o nome que em árabe e no islã é dado para o cachorrinho. Então eles são os companheiros do cachorrinho, eles são os donos do cachorrinho Arraqim. Então o que acontece? Ele foi encarregado de fazer isso. Esse trecho ele é o relato inteiro. Então nesse caso eu acho que a gente pode ver pelo menos aquela, esse episódio aqui porque ele é bem significativo do ponto de vista narrativo. A parte da viagem em si não é uma parte muito detalhada, como vocês veem. Quanto aos companheiros de Arraqim, ela se localiza em Harama, um distrito entre Amoria e Níquia, que são Amorio e Nisseia. Então seria mais ou menos, né, o mapa aqui a gente vê Nisseia e Amorio, Éfeso está bem mais para lá, não é no meio, né, o distrito Harama, não sei se é o mesmo que se chama até hoje em turco de Harama ou alguma outra coisa, se for, ele não é aqui, ele é mais para cá, então pode ser que tenha todas essas situações. Enfim, o que importa aqui para nós é o episódio em si, ele fala a distância que demorou para chegar e aí ele fala, começamos a subir a montanha até o cume onde havia um amplo poço cavado em cujo fundo vimos água, depois descemos a porta do duto e nele andamos numa distância de 300 passos até chegar ao local que tínhamos visto de cima, onde há na montanha um pórtico sobre colunas esculpidas que dá para vários cômodos, um deles tem uma soleira de altura de uma pessoa e uma porta esculpida de pedra neste ficam os mortos. Então ele achou onde estão os mortos dos adormecidos de Éfeso. Aí o que acontece? O encarregado de vigiá-los junto com o Lucas garbosos tentou-nos dissuadir de vê-los ou inspecioná-los alegando que quem encosta naquilo não está seguro contra o infortuno que lhe aconteça, que lhe apometa. Então o cara deu um alerta, falou, não vai, ali não encosta nesses corpos. O objetivo desse ludíbrio é manter o que ganham com eles, quer dizer, manter o que eles lucram ali com os visitantes. Eu lhe disse, deixe-me vê-los e não terás culpa e subi com a vela grossa em meu cérebro. Então perceba, ele está já falando, quero vê-los. E é exatamente o que ele faz. Eu os vi em panos que se desmancham nas mãos com os corpos embalsamados em aloé, mirra e cânfora para preservá-los e a pele colada nos ossos. Além disso, passei a mão no peito de um deles e achei seus pelos espessos com raízes fortes. Então perceba que ele não só foi e quis ver, mas ele encostou na coisa que ele foi ver. Ele foi interagir com essa coisa e ele suspeitou ali que aquilo era meio estranho. E o que acontece na saída? O encarregado preparou uma refeição para todos e nos convidou para comer com ele, mas logo que provamos sua comida ficamos enojados e nos esforçamos para vomitar. Por certo, ele quis nos matar ou nos aflingir mal para que fosse correto que se alegava ao rei dos romanos sobre aqueles serem os companheiros de Arlatim. Dissemos a ele, de fato achamos que nos mostraria as mortes com aparências de vivos, mas esses não são assim. Então, em outras palavras, ele foi enganado pelo cara que queria dar um truque neles, falou, a gente foi até lá, a gente viajou e o que a gente viu foi um lugar que diz que estão os mortos, mas quando a gente tenta ver os mortos não parece que são muito eles e tem essa historinha de que se você vê, você morre. Mas na verdade você não morre, foi o cara que estava lá cuidando, que tentou nos envenenar para que a historinha dele fizesse sentido. Então, o que ele está relatando aqui é essa experiência do viajante que vai, vê a coisa, interage com a coisa e volta para relatar o que acontece. Então, a gente tem essa forma sutil tendo uma origem inusitada, que é uma origem de uma narrativa de origem cristã, não é uma narrativa bíblica, é uma narrativa cristã popular, extra bíblica, pelo menos, mas que está também no Corão. Então, o conhecimento da existência desses companheiros do Rafim fez com que alguém falasse, olha, nós precisamos viajar para lá para ver o que acontece e com essa história, qual é que é a realidade dessa noção desses companheiros. Então, como eu falei, está aqui localizado e existem lugares diferentes até hoje pelo mundo que se dizem a caverna dos companheiros. Então, esse é um exemplo aqui na Turquia ainda, essa é na região que seria Harman Amarash, eu acho, não sei como se pronuncia no turco. Um outro exemplo a gente tem na Jordânia, então, não precisa estar apurado geograficamente, até porque no Alcorão eles não são de Éfeso, então, essa ideia de ter que ir a algum lugar desconhecido faz sentido. E tem até uma localização na China, naturalmente, de onde tem também uma das versões, esse templinho menor aqui que a gente está vendo, ele seria o que os uigurs acreditam que era a caverna dos companheiros de Éfeso, no caso, dos companheiros de Edakim, que estavam, então, na verdade, em Turpan, na China. O segundo exemplo de um viajante seria um emissário também que tem uma origem interessante, que é o Salam, o intérprete, Salam, o Turjuman. Ele também é um emissário enviado pelo califa Al-Wathek Belar e o percurso que ele faz é, no mínimo, curioso. é um percurso que a gente também acha esquisito por outros motivos e que eu vou tentar destacar. O Ibn Rurdab também é a fonte em que a gente encontra esse relato, porque o Ibn Rurdab era um funcionário coletando, em teoria, a informação desses emissários, esses enviados do califa, que foram e voltaram e relataram para esse chefe da agência de inteligências e correios. Então, ele transita para ir até a muralha de Gog e Magog. De novo, ele está indo investigar uma história que não tem exatamente uma matriz histórica, tem uma matriz, de novo, no caso, bíblica e que também acontece no Oporão. Essa narrativa, exatamente como acontece no Ibn Rurdab, com algumas diferenças de redação, está na famosa obra do Idrisi, a tábula rogeriana, Nusratar Mustap, que é o passeio a quem anseia por atravessar os horizontes. Aqui já meio mais para frente, mas o próprio enrodado é contemporâneo do Salão. A passagem que a gente tem no Oporão sobre Gog e Magog, ela relaciona o Alexandre e o Bikorne, conhecido no Oporão como Dulkarnem, com Gog e Magog, em árabe, Yajud e Majud. Também é uma história que existe desde antes do Islã, desde antes do Oporão, e que tem seus elementos muito provavelmente recebidos a partir de formas do romance alexandrino. O romance alexandrino que seriam as narrativas que se criaram sobre Alexandre o Grande depois do seu período e que se difundiram como uma espécie de narrativas míticas sobre a figura de Alexandre. Então, esse Dulkarnem, na tradição bizantina, por exemplo, ele conhecido como Bikorne, é associado a Alexandre o Grande e as histórias relacionadas ao Bikorne e o Alexandre o Grande são boa parte da matriz desse personagem no Oporão. A passagem que nos interessa é essa também destacada, porque é onde ele descreve a construção da muralha. E essa passagem ocorre no relato do Salã, ocorre essa narrativa da construção da muralha e ocorre mais ou menos essa descrição do lugar em que a muralha foi feita, que é entre duas montanhas, como a gente tem aqui em cima, até que chegou a um lugar entre duas montanhas, onde encontrou um povo que mal podia compreender uma palavra. Então, um lugar distante, um lugar de uma língua esquisita com pessoas distantes. E aí, essas pessoas, elas pedem o seguinte, elas falam, disseram-lhe, para o Vulkarnem, e a Giud e a Giud são devastadores na terra, queres que paguemos um tributo para que levantes uma barreira entre nós e eles? E aí, ele fala que sim e constrói a barreira e diz que tem a barreira defendendo ali contra Gog e Magog. Gog e Magog são populações que fazem parte da escatologia islâmica também, são povos vistos como indícios da chegada do fim do mundo. Então, o rompimento dessa barreira é o mesmo que você dizer que está chegando o fim do mundo, é um indício desse fim. Então, a construção e a integridade dessa barreira é algo muito importante. Por isso, nós temos então essa missão em que o Salã é indicado. Ele é enviado também, essa formulação acho sempre muito curiosa. A Lothra que vê lá, tendo visto em um sonho que a barreira construída entre nós e a George Magog fora rompida, ele vê então, tem uma visão, um sonho de que a barreira que é o sinal da chegada do fim dos tempos foi rompida até mandar alguém para investigar essa barreira. Então, esse emissário vai investigar porque ele fala 30 línguas. Então, ninguém é mais adequado que o Salã porque ele fala 30 línguas. Se a ideia que a gente tem é que eles falam uma língua muito estranha, são de lugar muito estranho, muito distante, ninguém é melhor do que alguém que fala muitas línguas. Então, ele é enviado. E aí, ele dá uma pequena narrativa, mas não é isso tanto que nos interessa. O trecho que ele descreve é um trecho muito esquisito quando a gente pensa nessa ideia de investigar uma população que, em última instância, não vai estar lá. Não é uma população apocalíptica. Então, em última instância, quem ele está indo investigar? Onde ele está chegando? Para onde ele foi enviado de verdade? Então, ele narra aqui esse percurso que ele passa pelo Cáucaso, em Tiflis, e eles escrevem uns para os outros. Essa triangulação aqui é um rei escrevendo para o outro que escreve para esse. E aí, o rei de Atel permite que eles passem, então, e vão para onde quer que eles tenham chegado. Porque aí vem a grande questão da narrativa. Eles chegam a um lugar que tem um nome que não se sabe onde fica. Então, alguns estudiosos propuseram, ah, isso vai ficar na China. Talvez ele tenha chegado à muralha da China. Talvez, de alguma maneira, ele esteja, então, nessa distância inteira. Mas isso nós não temos como saber. Fato é que ele chega a uma muralha e ele descreve essa muralha, ele fala como acontece, e ele pergunta coisas às pessoas de lá. Então, essas passagens do relato nos mostram isso. A mesma ideia que a gente viu se repetindo aqui com outra forma. Essa passagem que eu marquei primeiro é o que o Salam disse sobre o que ele viu ali. Então, eu me aproximei, ele viu o portão entre as duas muralhas, entre as duas montanhas, aproximei e tirei uma faca da bota, raspei o local da fenda retirada dela, equivalente a meio de rã, então, um pouquinho ali do pó do portão, embrulei num lenço para mostrar a Walfe Pilar. Então, agora ele não está só indo e vendo, ele está indo e vendo e mostrando a alguém. Então, ele está levando isso para atestar a existência do que ele foi encarregado. E ele pergunta para os habitantes do forte, vocês já viram alguém de Yajud e Marjud? E a resposta deles é também curiosa. Disseram uma vez, viram alguns deles em cima de uma montanha, então, bateu um vento preto e os lançou para o lado deles da barreira. Quer dizer, uma imagem altamente maravilhosa, esquisita, eu acho que eu saí. Deixa eu voltar ali. Desculpa, pessoal, só apertei o botão errado aqui. Mas uma imagem pelo menos esquisita, essa imagem do vento que leva os outros para o lado de lá. E aí, a volta que ele narra é essa volta que começa em Samarkanda, eles foram conduzidos por alguém até Samarkanda, só que aí, quando eles chegam em Samarkanda, eles fazem também essa triangulação esquisita por Asbishab, Sarushana, e aí, finalmente, Burrara, Termir, e voltam em direção à Samara. Então, o percurso em si é muito esquisito, ele acaba sendo quase que um indício dessa narrativa que não é exatamente um viajante indo para algum lugar e vendo um lugar que se sabe onde é. É um lugar que nem ele sabia muito processar, tanto é que ele está processando em termos de ficção, em última instância, de figuras ali que não estão ali no mundo real. Trocando de obra, uma obra que eu me detive bastante esses últimos tempos, são relatos da China e da Índia. Aqui, a gente já pensa nos viajantes também de uma forma que a gente ainda não mencionou, que seria os viajantes como mercadores e marinheiros. E, principalmente, quando a gente pensa no contato com regiões muito distantes do mundo, que já estabeleciam desde o século IX registrados entre o Califado, território do Califado, e a China pelo mar. Então, dentro desse relato, a gente tem figuras importantes para essa história das viagens. A primeira delas é o Suleiman. Suleiman Atéjer, que é Suleiman, o mercador. Ele é atribui-se a ele a origem do primeiro livro, mas a verdade é que dos dois livros que o relato os contém, o primeiro é de autoria desconhecida, não se sabe de quem ele é. Mas ele tem uma menção a esse nome, Suleiman Atéjer. Então, esse nome, ele é, normalmente, a atribuição dessa autoria, mas também mais por falta de uma outra. E ele nos relata uma informação sobre a existência de elementos da cidade de Hanfu, ele chama. Hanfu seria essa tentativa, imagino, de adaptar o chinês Guangzhou, que é a cidade que a gente chama em português de Cantão. Então, chegando pelo Oceano Índico e indo pelo Sudeste Asiático, fazendo a volta e subindo até o litoral chinês. Então, a cidade de Cantão aqui, onde a gente vê hoje no mapa, como eu falei, o caminho que ele descreve vindo do Oceano Índico e subindo aqui por baixo do Sudeste Asiático e chegando finalmente aí por um rio, um rio que sobe até o Cantão. O que ele narra sobre o Cantão? Ele fala que em Hanfu há um homem muçulmano designado pelo senhor da China para julgar casos entre muçulmanos. Então, tem uma pessoa que funciona como juiz. Tem uma pessoa que, se você é muçulmano e você tem o receio de ir para a China, você pode ir para a China, porque lá tem alguém apto a julgar os seus casos. Então, é uma informação interessante, porque a única que, de fato, é atribuída a ele. Esse homem, ele participa das atividades, ele reza, ele discursa, ele louva os sultãos muçulmanos. Então, é uma pessoa que quase que aparece no relato para dizer, existe uma recepção aos muçulmanos na cidade de Cantão aqui em meados do século IX. e um aspecto curioso que eu vou destacar nesse segundo trecho é uma característica que se repete às vezes nesses relatos também, porque quando a gente pensa que o relato vai priorizar um determinado lugar por onde ele passa ou onde ele está, a gente pensa que ele vai, então, dar mais detalhes sobre esses lugares, mas é comum que esses relatos logo lá no final coloquem um parágrafozinho final em que eles só mencionam certas localidades que claramente são localidades sobre as quais não se tem conhecimento aprofundado. Então, esse último parágrafo ele representa muito bem isso. Chega lá no final do texto do primeiro livro, supostamente atribuído ao Suleiman, e o texto diz que lá, terras adentro, atrás da China, uma posição esquisita, que eles costumam usar esses termos, atrás, paralelo, localizações diferentes na geografia islâmica medieval, estão os Tarraslus, que seria uma forma que os árabes costumam usar para os Ogus, os turcos Ogus, e o Hakan do Tibete, e que ele menciona ainda a existência das ilhas de Silla, mas Silla, na verdade, parece ser o termo para a dinastia de Shilla, que é na Coreia. Então, o que ele está falando é, a gente sabe que existe ali essa região chamada Silla, ou Shilla, mas que a gente não sabe nada sobre ela. Ele fala exatamente isso, eles alegam que se não derem presentes para os chineses não cai chuva do céu, então, uma informação assim, rudimentar, né, nenhum dos nossos companheiros jamais alcançou o pontual ao seu respeito. Eles têm falcões brancos, então ele lança uma única informação que ele tem condição de dar. Então, esse último parágrafo, ele se repete em várias circunstâncias, não esse, né, mas esse tipo de acréscimo sobre uma coisa que eu só sei um pouquinho, mas que é uma região que eu estou também mencionando aqui do... No segundo livro, a gente tem um outro caso curioso do Ibn-Arab al-Kuraysh, que é descendente de um companheiro do profeta. Então, aqui tem uma outra característica, que é o próprio nome dele ser Kuraish, a tribo do próprio profeta Muhammad, e o fato dele ser descendente de alguém ligado ao profeta, coloca nele uma aura um pouco mais muçulmano ainda, né. E o interessante do relato do Ibn-Arab, é a parte mais curiosa, parece muito mais narrativa mesmo, que é essa audiência que ele tem com o grande rei da China. É um viajante que foi da família Kuraish até a China e teve uma audiência com o grande rei. Essa parte eu não vou mencionar tanto, até porque ela é bem longa, mas é interessante porque ele dá informações que se correspondem historicamente à capital da dinastia Tang da época, que era a cidade de... Ele chama Hamdan, que seria talvez uma tentativa de adaptar o chinês da época, Chang'an, que também faz mais ou menos essa descrição, como a gente está vendo aqui. Uma cidade dividida em duas alas, com uma estrada no meio, uma rua no meio e os palácios localizados em determinado canto. A cidade mesmo de Chang'an está ali bem depois aqui de onde a gente estava vendo antes, não está muito perto aqui do litoral onde a gente estava vendo antes, ela provavelmente é mais fácil de acessar pela chamada Rota da Seda, ou a rede das Rotas da Seda por dentro da Ásia e também é mais ou menos o que o relato do Ibn Arab parece sugerir, que ele não chegou exatamente por mar. Quando ele chega, ele faz essa descrição que coincide, como eu falei, então ele que menciona essa local é dividido em duas metades separadas por uma rua longa e ele descreve a dinâmica das pessoas que estão ali nessa cidade. O rei, o viziro, os soldados e o juiz superior, os eunucos do rei e todos os seus assuntos se dão na metade direita, ou seja, na zona leste. Nenhuma pessoa do povo se mistura ali e não há mercados. Então, ele está falando como funciona a circulação. E na outra metade está a população, os mercadores, as provisões e os mercados. Então, ele fala que os encarregados do rei vão até essa outra metade só de manhã, voltam e não voltam mais até o dia seguinte. E outra curiosidade, a última afirmação que está ali embaixo, ela também é um tipo de indício recorrente, que aí volta a fazer parte, aí já é, na verdade, um indício do que eu comentei lá antes, que era a noção da tradução cultural. Exceto pelas palmeiras, lá elas não existem. Que é a ideia de um viajante vindo de uma região que tem palmeiras, é a coisa mais comum do mundo, mas que tem a necessidade de afirmar justamente isso sobre o lugar em que ele está, que é a ausência daquilo que ele conhece, aquilo que representa, então, um horizonte familiar, uma coisa que ele sabe exatamente o que é. Depois dessa série, a gente tem um comentário, assim, que seria sempre necessário de fazer, que é o viajante que a gente acaba tendo o maior conhecimento da literatura árabe, que é o membro, depois de um tempo, do livro das Mil Huma Noites, que é o Simbao Marujo. Então, o Simbao, ele é um grande tributário dessa tradição de relatos dos navegantes, relatos dos marinheiros e dos comerciantes. E não qualquer navegante ou comerciante, o próprio nome dele, Sindabad, tem um topônimo, que a gente às vezes não identifica, mas Sind, ele é um nome para a região do Paquistão, para a região do Rio Indo. Então, Sindabad, já tem uma referência a essa porção mais oriental do território islamizado. E, naturalmente, também, nas narrativas dele, as aventuras dele, quase sempre parecem se dar nesse oriente genérico em que você tem peixes maravilhosos e criaturas maravilhosas, mas tem também populações que parecem muito populações de ilhas, populações de lugares distantes, desconhecidos, tem ilhas que somam, em peixes que são ilhas. Então, a temática das maravilhas passa a ser também casada muito grande, muito fortemente com os viajantes. Porque o viajante, ele já traz na sua narrativa essa predisposição ao estranhamento, dele falar de algo que, como ninguém nunca viu, a maioria das pessoas pode desconfiar, pode achar que é algo que, de fato, não se pode crer. Então, é o tipo de personagem que acaba incorporando essa experiência do público que está recebendo, a audiência, está vendo essa imagem do viajante contar sobre um mundo tão estranho, tão desconhecido. Uma curiosidade aqui para nós, a versão que a gente tem atualmente mais conhecida em português, a versão do professor Mamet, ela contém pelo menos um parágrafo que, com certeza, foi inspirado no relatos da China e da Índia. E isso demonstra para nós também, a gente não precisa se detalhar tanto se vocês quiserem, eu vou comentar brevemente, mas isso demonstra também como esses viajantes, eles estão sendo usados não só para a finalidade da informação, como eu tenho destacado, de alguém que faz um relato de algo que ele vê e ele conta como é, mas ele está usado como uma atriz para a fabulação também. Para o surgimento do Simba, ele é um grande exemplo desse contato de contadores de histórias com as figuras dos viajantes, as histórias dos viajantes que passam a incorporar inclusive de textos mesmo, literalmente, elementos dessa matriz para contar histórias de viajantes maravilhosos. Então, perceba, por exemplo, aqui tem a descrição do rinoceronte, o trecho em amarelo tem paralelos nítidos, então aqui à esquerda no relatos, em seu chifre é uma mancha na forma de uma criatura semelhante a um ser humano, o chifre é todo preto e a imagem é branca. Às vezes, o chifre contém a imagem de um homem ou de um pavão ou de um peixe ou outras imagens. E nas Mil Manoites, esse chifre é desenhado de cabo a rabo, se você o cortar, verá a imagem branca em fundo preto semelhante a de um ser humano ou de um certo animal. Quer dizer, claramente um paralelo, uma inspiração nessa primeira formulação e um exemplo dessa extrapolação, dessa fabulação é o grifo em azul, que a afirmação do relatos é simplesmente o elefante foge dele, quer dizer, o elefante foge do rinoceronte. E aqui nas Mil Manoites tem toda uma cena que o rinoceronte golpeia o elefante enfiando-lhe o chifre no ventre, erguendo-o depois a fim de livrar-se dele, mas não consegue, e a gordura do elefante lhe escorre pelos olhos, impossibilitando de enxergar, consistindo desta arte no motivo de sua aniquilação, pois cego ele se põe a vagar pela montanha e dali despenca no precipício morrendo então. Então ele dá uma extrapolação toda para essa cena que a princípio é essa afirmação simples, então parece ter aqui um parentesco também. Um outro relato, uma outra obra que a gente conhece também como de um geógrafo que foi viajante e mercador em alguma medida, Ipen Rosta, de uma atriz persa, ele conta de um viajante que fez uma, talvez uma das, assim, incursões, não exatamente incursão, porque não foi voluntário, vocês vão ver porquê, mas uns relatos de descrição que tem um valor mais interessante pensando da relação dos muçulmanos, do Islã, com os seus vizinhos imediatos cristãos, pensando nesse caso os romanos, mais proximamente ali, o território que hoje a gente chama de bizantinos, mas ele conta de um viajante que foi justamente dar um relato sobre Constantinopla e sobre Roma, mas não voluntariamente, porque Haroun e Pinieria, o viajante que ele relata, era um prisioneiro, então, provavelmente um prisioneiro de alta importância, tanto que tem o seu nome mencionado, provavelmente foi resgatado porque pôde contar a sua história, então, tem toda a questão dele não ser um prisioneiro qualquer, mas ele é um viajante desses que não está viajando porque quer, ele simplesmente vai relatar a viagem que ele foi conduzido a fazer. Nesse relato, ele inclui uma descrição muito interessante do Paternão Real de Constantinopla, então, ele fala sobre o hipótromo, ele fala sobre o castelo, ele fala sobre essas estruturas da cidade e ele descreve o cerimonial do bizantino, o cerimonial dos patriarcas saindo ali, fazendo uma cerimônia toda, que tem ressonâncias com fontes gregas também, então, não tem um aspecto de uma invenção, tem aspecto, de fato, de uma pessoa que testemunhou isso. E ele dá o relato mais antigo que a gente tem de primeira pessoa, de primeira mão, de um muçulmano sobre Roma, então, ele também fala sobre, ele vai para Roma, ele descreve o trajeto e ele fala de algumas coisas lá. Então, o Harum, ele conta que foi feito prisioneiro e, como eu destaquei ali, ele foi levado justamente via o Barid, ele foi levado via essa estrutura que é responsável pelo trânsito de boa parte das pessoas na época, e o trajeto que ele faz aqui dá para ver bonitinho uma cidade ligando na outra. Ele saiu de Ascalão, foi levado para Antalha, no litoral sul ali da península da Anatólia, depois, Nicea, Sacária, Constantinopla, que seria esse trajeto. Então, não necessariamente exatamente, porque tem os seus recursos aqui no meio, mas ele chega então a Constantinopla. Só que, o que eu quero enfocar do relato do Harum é justamente quando ele está na verdade em Roma, porque em Roma ele faz essa descrição da cena de um ritual cristão inusitado, que ele fala ali em cima, ele faz referência que na igreja há os mausoléus dos apóstolos, feitos de ouro, um deles é o mausoléu de Pedro, ele menciona Pedro por um nome que no árabe parece vir aí da matriz siríaca, e o outro de Paulo, que seria esse Baus. todo ano quando chega a Páscoa dos cristãos, que é numa quinta-feira, o rei vem, abre a porta do mausoléu, desce até o túmulo com uma navalha, raspa a cabela e a barba de Chimão, de Pedro, apara suas unhas, sobe, volta e reparte o cabelo entre todos os homens do povo de seu reino. Eles fazem isso anualmente há 900 anos, então quer dizer, ele está falando que os cristãos têm esse costume há 900 anos de raspar a cabeça e a barba do corpo de Pedro, e ele está dando então essa descrição parece que de um ritual que para ele representa aquela fé. E ele dá inclusive essa continuidade, porque que os cristãos entendem esse ato de raspar a barba e o cabelo, sendo que para ele como muçulmano, isso é uma coisa estranha porque a barba é a forma de se embelezar, ele fala inclusive isso, por certo, o ornamento dos homens está na barba, então qual a intenção de vocês a fazerem isso consigo mesmos? e eles repetem essa ideia basicamente de que foi um ensinamento dado por Pedro e que hoje a gente faz como uma forma de entender que nós estamos nos punindo por ter punido eles quando eles tentaram nos propagar o cristianismo. Então, de novo, nós estamos vendo a ideia da tradução cultural, dele estar tendo transportar uma coisa que ele está vendo daquela realidade, nesse caso cristã, só que tentando descrever isso nos termos que os próprios cristãos estão dando para eles. O texto do Ibn Rusta inclusive cita uma formulação ali tirada de Mateus. Então, tem essa preocupação de trazer esse elemento também vindo desse observado, não só do observador. Como eu falei, recorrente, nesse finalzinho, tem esse adendo, esse anexo a lugares que são muito distantes que provavelmente ninguém tinha viajado, mas que as pessoas sabem o nome. Aqui no caso do Harum tem os exemplos da Borbonha e da próprio nome Faranja, que seria talvez só Franquia, que a gente conhece como Francia, antes da França moderna, mas dessa região que ele sabe onde é, mas que não tem como descrever. E ele acaba na Britânia. Ele também menciona que a existência Bartania seria a Britânia, as ilhas britânicas, que ele descreve como uma cidade grande, então conhecimento rudimentar, como eu falei, mas que ele sabe que é governada por sete reis, por exemplo, a divisão na heptaquia que existe nas ilhas britânicas nessa época, então. E ele fala que são cristãos também e que não tem nada além daquela ilha, ou seja, estou parando a descrição do mundo conhecido aqui. Indo agora para o ocidente, nós temos o Bacri, que é um geógrafo da Andalucía, se não me engano, de Valência, e, não, Valência não, é uma cidade menor, chama Huelva, e também escreveu um livro chamado Kitabal Masal e Koyma Melik, livro de rotas e reinos, também uma tópica recorrente, que ele usa muitas coisas das obras vindas desses autores de uma região mais oriental, mas que ele é boa parte da informação sobre essa parte da Andaluzia, do Islã da Península Ibérica e dos vizinhos da Europa com esse Islã da Península Ibérica dessa época que ele está. Esse relato, ele, inclusive, eu acrescentei aqui, é uma homenagem à professora Cecília, porque olha o nome do figura, Ibrahim, Ibn Yacouba, Islael e Aturtushi. Esse é um emissário judeu, ele não é um muçulmano, mas ele está sob serviço do califar Hakam II. Então, ele é enviado para a corte de Otto I, o rei do sacro império, na época, e ele também enviado em uma outra missão a Roma. Eu não separei tantos trechos da de Roma, porque a gente já viu um pouquinho de Roma, e porque ele vai para um lugar também inusitado, ele descreve regiões da Alemanha e regiões da França. Ele fala, inclusive, do contato que existe nessas regiões da Alemanha com essas populações que eles chamam em árabe no período pré-moderno de Saqaliba, talvez mais ou menos correspondente aos eslavos, mas não são só eslavos, são mais do que eslavos, inclui outras coisas aí também, e ele fala de praga, ele fala de regiões bem ao norte, que a gente não costuma conhecer que estão também nos relatos desses viajantes. Aqui, na questão da tradução cultural, é interessante porque ele faz uma descrição de uma prática fazendo comparação, de novo, como eu falei, com a audiência que ele sabe que ele tem em casa. Então, basicamente, o que ele está falando é sobre o rei Miesco da Polônia, então ele se refere aqui com uma forma arabizada, machu, e ele fala dessa prática dele ter uma classe específica de soldados. E o que ele fala sobre essa classe? Quando um homem cresce, ele o casa e paga o dote ao pai da noiva. Quando a mulher cresce, ele a casa e paga o dote ao pai dela. Para o Saqali, então, para os eslavos, o dote é alto e o costume deles quanto a isso é como o dos béberes. Então, ele está fazendo essa referência direta porque ele sabe que lá na Península Ibérica de onde ele vem as pessoas sabem quem são os béberes, podem não saber quem são os eslavos. Se uma pessoa tem duas ou três filhas, elas são a causa da sua riqueza, se tem um filho ou dois, ele é a causa da sua pobreza. Então, ele faz esse comentário só para amarrar bem o sentido da comparação que ele está fazendo. E, curiosamente, ele faz também uma referência que aí é interessante porque nos remete de novo há aquela ideia dos viajantes desde a antiguidade, dos viajantes que entram em contato com histórias maravilhosas sobre lugares desconhecidos do mundo, que é esse segundo exemplo que ele fala sobre a existência de uma cidade de mulheres, no estilo Amazonas mesmo, a qual tem terreno e escravos. Elas engravidam de seus escravos quando uma mulher dá à luz ao menino, ela o mata. Então, é uma narrativa bem típica dessas narrativas de cidades de Amazonas que aconteciam na Alemanha medieval também em algum momento. Tem ocorrências, inclusive, em obras de autores da região, como o Adam de Bremen. Ele faz um comentário mais interessante a quem ele atribui essa história que ele ouviu. Ele fala o relato sobre a cidade é verdade. O Otto, o próprio rei Otto, rei dos romanos, contou-me isso. Quer dizer, ele falou que o rei contou isso para ele quando ele estava lá sendo emissário com o rei. O rei falou que existe uma cidade só de mulheres, que eles não sabem onde é, como é, ninguém foi, ninguém vai, mas que existe essa história dessa prática que elas têm. E também uma descrição mais simples dele fazendo essa transposição do costume desses lugares do satáliba, dos eslavos. Eles não têm banhos, quer dizer, eles não têm banheiras, eles não tomam banho em banheiras. E ele faz uma descrição do que parece ser uma sauna ou, na verdade, uma cabana, uma choupana, que seria esse lugar que eles, de fato, têm e que, como eles se aquecem, eles se limpam. E ele faz esse comentário de que essa maneira de se limpar funciona para eles cuidarem da saúde. Então, ele está reconhecendo que ali também existe uma validade nessa prática para aquelas pessoas e ele está expressando essa validade. Ali, no final, ele fala dessa cena que tem jarras dentro dessa cabana e aí, quando fica quente lá dentro, eles fecham a chaminé, eles ficam se abanando com ramos de ervas e os poros se abrem, os resudos saem e o corpo escorre suor, não resta em nenhum deles vestígio de sarno ou úlcera. Eles chamam essa casa de isbah. Isbah, eu perguntei para um amigo meu do russo, é uma palavra que se usa, inclusive, em russo, isbah para uma dessas casinhas antigas. Então, tem essa preocupação, inclusive com uma transmissão de uma palavra que vem, de fato, ali daquela região. No texto em árabe não está escrito isso, mas é uma corruptela, com certeza. Outro representante da Andalucía, já não um membro dessa classe de geógrafos e funcionários, mas um poeta, um estudioso de tradições, mas também um poeta, eu coloquei aqui só para a gente perceber como essa figura do viajante, também do emissário, ela acaba sendo ressignificada para virar uma personagem ficcional em alguma dimensão. Teve o caso do Sindabad, mas aqui a gente percebe um emissário que era verídico. Esse emissário existiu, ele foi enviado primeiro para a omissão em Constantinopla, só que depois ele tem essa história fantasiosa que é atribuída a ele, a uma missão aos chamados Majus, que é um termo geral para adoradores do fogo no árabe. Então, talvez ele tenha ido para a Irlanda, a ilha da Grã-Bretanha, mas não dá para saber, geograficamente não tem pistas suficientes. Então, o Ibn Dihya, ele conta dessa história e um dos indícios fortes dessa fabricação é que a história é cheia desse tipo de exemplo que eu grifei aqui. Olha essa situação em que tem uma interação entre o emissário, o Al-Hazar, e o rei do lugar para onde ele foi. Al-Hazar estipulou que não se prostraria diante dele e não faria desrespeitar nenhum de seus costumes. O rei assentiu a isso. Quando chegaram, esse estava sentado em frente para eles de forma magnânima, havendo ordenado que fizessem uma entrada conduzida até ele, mas que fosse tão baixa de modo que alguém só conseguisse entrar e se ajoelhando. Quer dizer, o cara falou eu não vou me ajoelhar e aí o que o rei fez? Construiu uma porta que obrigasse as pessoas a se ajoelharem para entrar. E aí o que o Al-Hazar faz? Quando o Al-Hazar chegou à entrada, sentou-se no chão, apontou os pés para a frente, arrastou-se sobre o traseiro e depois passou a porta e ficou de pé. Então, esse episódio é recorrente, ele não é inédito dessa história do Al-Hazar. Ele acontece em outras histórias muito mais mirabolantes, então ele é um indício forte que a gente está vendo da figura do viajante que agora está servindo como viajante por ter a credibilidade do viajante. e não necessariamente porque ele fez aquela viagem, mas porque coloca na figura dele e essa figura de alguma maneira atribui uma característica única que é do testemunho da pessoa que de fato participou ou tem condição de falar sobre aquela situação. Dos relatos dos próprios viajantes, eu vou mencionar só dois rapidamente, que como eu falei tem essa distinção do observador, da pessoa que está ali observando e relatando. O primeiro deles que eu conheço melhor é o Ibn Fadlan, que eu tive a oportunidade de traduzir, então a gente tem disponível em português, e que também é um emissário, no caso, o emissário do Nukta Derbilar, a Bulgária do Volga. E aí tem uma proposta muito mais, parece diplomática mesmo, do rei que pede, que mande uma ajuda por pessoas que vão instruir no Islã e construir uma mesquita e participar ali da islãnização daquela população. E ele vai contar isso. O que eu falei que é interessante do Ibn Fadlan e de alguns viajantes que vão aparecendo agora é essa dimensão do relato autóptico, da pessoa que fala por ela mesma. Então, o Ibn Fadlan, ele não é só o observador, ele é também o relator, ele também escreveu a própria viagem. Então, o livro atribuído a ele é o livro dele falando dele mesmo e não como a gente viu até agora. E a desculpa poética que eu tenho de colocar aí a imagem do Antônio Bandeiras para nós é porque esse filme, eu não sei se vocês já tiveram o prazer ou o desprazer de assistir, o chamado 13º Guerreiro, ele é uma adaptação, de uma adaptação do relato do Ibn Fadlan. O relato do Ibn Fadlan, ele foi misturado com outras coisas como As Mil Hinoites e The Wolf e deu origem a um livro chamado Eaters of the Dead, Devoradores de Mortos, que é inclusive do mesmo autor do Jurassic Park. E esse livro foi transformado em filme, que é um filme chamado 13º Guerreiro. Não é à toa, o Antônio Bandeiras faz o Ibn Fadlan, ele é o Ibn Fadlan no filme. E do lado dele, ele tem o Omar Sharif, só para suavizar um pouco a imagem, porque só o Antônio Bandeiras não teria essa desculpa. Mas, enfim, esse personagem do filme é baseado nele. Esse é o mapa da viagem que ele tem saindo aqui de Bagdá e percorrendo regiões do atual Irã, Turcomenistão, Uzbequistão e Cazaquistão. E chegando, de fato, à chamada Bulgária do Volga, que é a margem, então, subindo ao norte do Mar Caspio, com o rio Volga, ao sul, aqui na atual Rússia, a parte mais ocidental e ao sul. Do relato, ele conta essa possibilidade que ele tem de falar exatamente o que ele está indo fazer, porque ele é o narrador e o viajante, então, ele fala que a ele foi dada a responsabilidade de ler as cartas para o rei, do califa para o rei, entregar os presentes enviados e supervisionar os juristas e instrutores, juristas e instrutores, no caso, do Islã, pessoas que estão indo ensinar as pessoas sobre o Islã. E ele reforça isso depois, essa seria mais ou menos a primeira página, basicamente isso, ele fala, a viagem aconteceu por causa disso, eu fui encarregado disso e a viagem foi custeada assim. Então, ele está dando, basicamente, o relatório inicial de qual foi a motivação. Então, o que a gente extrai de diferente desse relato? É que, como ele está dando essas impressões que não são só de um indivíduo observador, mas também tem uma certa dose de tentar relatar isso por escrito, literariamente, ele também faz descrições que parecem descrições maravilhosas. Então, esse é um exemplo comum, que é um exemplo em que ele fala sobre a aurora boreal. Só que essa aurora boreal é traduzida como se fosse uma grande nuvem vermelha como fogo, e que faz barulho, e que pisca, e que tem imagens de pessoas e guerreiros. Então, ele está vendo aquilo e ele está tentando traduzir aquilo em termos literários. E ele, inclusive, afirma, ficamos assustados com aquilo, rogamos e suplicamos a Deus, enquanto os locais riam de nós e se divertiam com o nosso comportamento. Eu acho sempre muito interessante que ele tem essa predisposição de falar isso, porque também é uma forma que a gente tem de perceber esse contato desse viajante que vem dessa realidade, se comportando e sendo recebido por alguém, percebido por alguém de outra maneira. E ele dá a versão que as pessoas do local dizem que é aquilo. Perguntamos ao rei sobre aquilo, ele alegou que seus avós diziam, aqueles são os jins, crentes e descrentes, eles lutam todo cair de noite e nunca deixaram de fazê-los. Então, ele está falando, a pessoa, para quem ele perguntou, está falando que aquilo, na verdade, aquela imagem, são jins. E esses jins estão guerreando, jins, no caso, os gênios, que a gente costuma chamar tanto na tradição pré-islâmica quanto islâmica. O segundo exemplo rapidinho, que não pode deixar de faltar, é uma saúde, praudarias de ouro e minas de pedras preciosas, é a grande obra dele, mas não é a única, mas é onde a gente extrai a maior parte das informações das viagens dele. Por que que Irma Saúde não pode faltar? Irma Saúde, ele é o objeto da minha pesquisa principal, fiz meu mestrado sobre ele, inclusive, e trabalho muito com ele atentamente porque Irma Saúde, ele tem, de fato, coisas muito diferentes. Uma delas é essa noção de que existe um fazer chamado pesquisa. e esse fazer tem suas diretrizes próprias, ele tem, de alguma maneira, as suas necessidades. Uma dessas necessidades para Irma Saúde é a necessidade de viajar para averiguar aquilo que você não pode compreender de outro jeito. Então, se você pode receber certos conhecimentos, muito bem, mas é sempre bom que você confira esses conhecimentos e certos conhecimentos você nunca vai receber, porque eles não vão chegar a você. Você tem que ir até esses conhecimentos. Então, a viagem dentro dessa proposta de pesquisa de Irma Saúde se torna um pilar, se torna uma espécie de modo de apreensão mesmo. Você precisa desse procedimento para aprender certas coisas. E essa afirmação vem de uma maneira bem elegante, ele abre o texto, o livro dele, com um capítulo mais ou menos introdutório, que ele fala as obras que ele consultou e o que levou ele a escrever o livro, e ele faz essa afirmação. Toda região tem maravilhas que seu povo não compreende, pois quem permanece em sua pátria e se contenta com aquilo que lhe chega a respeito de sua própria região não é como quem passou a vida atravessando países e repartindo os dias entre as idas e vindas e suas viagens, extraindo cada gema de conhecimento de sua mina e remexendo cada tesouro do seu esconderijo. Quer dizer, você não pode comparar uma pessoa que fica só aprendendo as coisas por receber aquelas coisas a uma pessoa que vai e vê por ela mesma. Em última instância, ele está falando que existe uma hierarquia de alguma maneira entre as maneiras de você aprender certos tipos de informação. E um exemplo interessante disso é essa descrição que ele faz do movimento das marés de acordo com os ventos. Ele cita ninguém menos que Al-Kindi, o filósofo Al-Kindi, o filósofo dos árabes, e ele fala que Al-Kindi, o discípulo dele, Sarasi, seguem essa ideia de que o mar se move pelos ventos. E ele dá uma imagem que ele mesmo viu quando ele estava na Índia e que exemplifica isso, que é esse último trecho. O Meinho aqui faz essa descrição do local e ele narra essa cena. Viu um cão deitado naquela areia que a água deixara seca como um deserto, então o fluxo veio do fim do estuário como cavalo de corrida, o cão sentindo aquilo começou a correr como podia, com medo da água e procurando um lugar onde ela não molharia, mas ela alcançou rapidamente o afogo. Então ele introduz esse princípio que ele vai tentar ilustrar e para ilustrar ele está descrevendo uma cena que ele viu. Ele viu porque ele estava em um determinado lugar em que isso acontece e ele foi até lá e testemunhou isso acontecendo. Um exemplo famoso também disso ele usa para questionar uma autoridade de um outro escritor que ele gostava muito, a Jarloth, mas que faz uma afirmação que segue uma lógica que ele julga imprópria e a maneira própria de fazer essa lógica é através das viagens. Esse trecho é curioso porque ele fala que a Jarloth conta que o rio Indo nasce do Nilo, do Egito e apresenta como evidência a presença de crocodilos. Quer dizer, ele segue um raciocínio analógico. Se tem crocodilos aqui e tem crocodilos ali, logo os dois são o mesmo rio. Mas aí o Massoud fala como o seu autor não estendeu suas jornadas navegando os mares, nem viajou pelas rotas e grandes cidades, mas sim era um lenhador noturno transmitindo o conteúdo dos livros dos livreiros. Ele não sabia que o rio Indo nascia em tal lugar. Então, ele fala como ele estava recebendo as informações sem viajar para ver e sim só acreditando naquilo que chega, ele não tinha como saber daquilo. Mas, no caso, o Massoud sabia e ele coloca ali eu sei que vem dali. Chegamos, então, finalmente, vamos nos encaminhando aqui mais ou menos para o desfecho que eu pensei, que é quando a gente pode falar, então, sobre o surgimento dessa literatura chamada Arirla. A Arirla, como eu falei, ela vai ter as suas características já mais ou menos cristalizadas nessa lógica da viagem pelo território islâmico e da viagem como uma experiência de um muçulmano que vai para certos lugares, como os templos sagrados, Meca, Medina, Jerusalém, como determinados túmulos de santos, como determinadas mesquitas que são reconhecidas por causa de grandes pensadores que estiveram ali, por causa da história da sua fundação, por causa de inúmeros fatores, mas que, via de regra, estão narrando essa experiência de circular pelo mundo islâmico. Então, um primeiro exemplo disso, tido como exemplo fundador, é um livro que, na verdade, é perdido em grande parte, ele é preservado só um pedaço que é um livro do Ibn al-Arabi, não é o mesmo Ibn al-Arabi, o Sufi, o místico, é um outro chamado Abu Bakr, Ibn al-Arabi, que escreveu esse livro chamado Tati Barilla Litatrib Filmillah, que já faz também essa associação direto do título, Arranjo da Viagem, que incentiva para a doutrina, quer dizer, que incentiva para essa percepção da doutrina muçulmana. basicamente, o Ibn al-Arabi, Ibn al-Arabi, ele é um cad, uma pessoa instruída em lei, uma pessoa que tem um contato com os ditos do profeta, mas também com as escolas de jurisprudência, principalmente aqui ele faz parte, escola maliquita, e que vem desse outro lugar do Islã, né, de Sevilha, essa região ocidental, que sempre tem essa noção de fazer um movimento para o território oriental, não só para fazer o raja, peregrinação, mas também para estudar, para aprender com os mestres que estão naquela região do mundo, que são as grandes autoridades das ciências islâmicas, então a proposta dele inicialmente é essa, é de narrar essa jornada de estudos, com quem ele foi estudar, com quem ele aprendeu o quê, com quem ele tirou os seus diplomas, com quem ele teve ali as suas certificações de transmissor de livros e de aprendizados aos conhecimentos islâmicos. Um outro livro dele que sobrevive já melhor é o Código de Interpretação, também tem trechos das viagens. Nesse, inclusive, ele conta do começo das viagens dele, quando ele foi, ele teve que fugir com o pai da península e eles naufragaram próximo à região da Tripolitânia, né, a atual Líbia. E quando ele naufraga, eles são socorridos por um príncipe, os servidores de um príncipe que está jogando o xadrez num lugar ali. E ele fala para esse príncipe como jogar ali os jogos, recitam os versos de poesia, interpretam umas coisas e com isso ele ganha o favor do príncipe. E aí, depois que ele ganha esse favor, ele faz essa seguinte afirmação que está aqui à direita. Veja esse conhecimento que da ignorância está tão perto. Quer dizer, isso que ele acabou de falar para o príncipe, jogar xadrez, interpretar poesia, ele está chamando meio que de um conhecimento quase que supérfluo. E como essas escassas migalhas de decoro nos salvaram da ruína, essa menção é de te guiar ao que te intentas, se refletires. Quer dizer, essa referência, se você tiver em mente essa ideia de que esse conhecimento pode te guiar àquilo que você deseja, mas se você pensar sobre o conhecimento, ela coloca os termos de buscar o conhecimento viajando em outra linguagem, em outros patamares. Nessa ideia de você pode fazer a viagem para buscar esse conhecimento e pensar sobre esse conhecimento, não só porque ele te torna um bom muçulmano, mas porque ele te ensina algo também sobre o mundo ou sobre si. Então, existe essa dimensão de que a Arela vai começar a dar esses ares do muçulmano, observador sim, mas com subjetividade, com personalidade. Então, essas narrativas começam a ter muito mais esses elementos que a gente associa já com certeza mais à literatura e não tanto ao relato de uma experiência factual, verídica e etc. Tem a sua veracidade, mas que passa a ter áreas de subjetividade também. E o trecho à esquerda, ele conta a motivação dele, os raros pedaços preservados do Tartibarir, que ele fala que ele decidiu ir atrás dessas viagens quando ele viu as pessoas elogiando um certo sábio que tinha trazido livros do Oriente. E ele fala que isso o animou e ele promete a si mesmo. Ele fala no segundo trecho aqui, prometi a mim mesmo, virá o momento em que serei dono de mim para migrar até tais paragens, dedicar-me àqueles sábios e praticar suas doutrinas e tratados. Continuei com essa resolução, então ele segue nisso. Quando houve oportunidade, apesar da gravidade do assunto, porque ele teve que sair fugido de onde eles estavam, e da grandiosidade da situação, recebi com tão larga felicidade quanto expressivo pesar, consolo-me no que há na jornada que pretendo, vez que todo aquele que perde a alegria se deprime, se me olhares, encontrar-me as a fala. Quer dizer, ele fala aqui, expressando essa dimensão subjetiva, de que para ele não foi só o peso da situação, mas sim a oportunidade de viajar e a oportunidade que aquilo dava para ele de conseguir esse conhecimento, se consagrar como um muçulmano que deve buscá-lo. Um segundo exemplo penúltimo da nossa lista é o Ibn Jubair, um famoso viajante, já nessas, talvez o autor de uma irla no formato mais tradicional que a gente pode pensar, quando a gente pensa nessa organização cronológica, na exposição de uma viagem que tem o propósito específico de ir fazer o raj, de fazer a prevenção, e que narra essa viagem com relativo sucesso, tem alguns acidentes de percurso, afinal, como era muito comum entre muçulmanos da Península Ibérica, para você ir fazer o raj, você tem que percorrer um bom trecho por mar, mais rápido, então a experiência do naufrágio que a gente falou ali sobre o Ibn Al-Árabe não era tão rara assim, o próprio Bin Jubair tem um trecho famoso da viagem dele que ele fala sobre o naufrágio que ele teve, por isso ele ficou um tempo em Palermo, ele ficou ali sob a corte do reino Ormando de Palermo, então ele tem essa experiência, mas por um acidente do que por uma coisa que ele queria fazer sobre a sua viagem. Então essa rirla, rijazia, é essa ideia de uma rirla que tem como objetivo percorrer os lugares do hijaz. O hijaz é a região em que estão Meca e Medina, então é mais uma forma da gente pensar na viagem que é direcionada para esses tempos sagrados do Islã com o intuito de fazer a peregrinação. Só que como a gente vê aqui nesse mapinha, ele dá uma circulada depois, sobe para outras grandes cidades que tem aqui ao lado oriental como Bagdá no sul, Alepo e desce para Damasco. Inclusive separei para nós a descrição dele de Damasco porque através dessa descrição a gente depende também um tema que vai ser interessante dentro das rirlas que é a noção do território islâmico como paraíso, que é a ideia de que se você está explorando a propriedade do observador, essa observação ela vai também pintar uma imagem de uma percepção daquela cidade e as percepções que os viajantes, principalmente Binjubai e o próximo ilustre dito que a gente já vai ver, que eles costumam usar são essas imagens muito remetentes a uma atmosfera paradisíaca. Então a presença de pomares e rios e flores cheirosas e lugares bonitos, então tentei marcar aqui essas ocorrências em que ele faz essa descrição. Damasco, paraíso do Oriente, ele usa inclusive o termo jana, enfeitado com flores aromáticas e adornada com trajes de brocado de seus pomares, percebe essa ideia de adornar com palavras a descrição de um lugar que você está vendo porque esse lugar tem uma importância enorme, então você atribui essa importância através das características que você vai dando visualmente no seu texto. Sombra espessa e água doce como néctar, cujas torrentes fluem serpenteando por todo o curso e prados que revigoram a alma, sua brisa suave, seu solo é farto de abundância e água, ansiado e sede e tudo mais, então as imagens elas vão tendo também uma certa lógica, elas não são só mais aquela noção da descrição, de tentar fazer só uma tradução para o papel, mas também de pintar uma certa caracterização nessa observação de o território islâmico ele é visto como o território também paradisíaco. O nosso último exemplo que agora estamos nos encaminhando para o final não podia deixar de ser o Indim Batuta, que é o autor da Areia Lá mais famosa que a gente conhece, é uma fonte de informações importantíssima para diferentes assuntos, mas também é uma obra literária muito interessante porque ele tem essas características que a gente também observa que são características que surgem com essa Areia de uma figura mais pessoal, personalizada, subjetiva, então ele vem de Tanger, no Marrocos, ele também era um Kade Malikita, ele também tinha essa ideia de viajar em busca dos professores e dos instrutores e de conseguir as suas titulações, fica conhecido não à toa como viajante do slump, que fez deslocamentos incríveis, como vocês veem aqui no mapa, tem pelo menos três regiões impulsos diferentes que ele faz, cobrem espaços enormes, o maior deles durou 20 anos da vida dele, foi essa linha vermelha que vai de Tanger até o Egito, aí levante, Hijaz, sobe, vai para o Oriente, Índia, conhece ilhas da Indonésia, supostamente foi a China, também há questionamento sobre a veracidade dessas visitas, mas ele também deu ali as suas voltas em lugares que até então não tinham tantos registros, o grande exemplo é a viagem dele ao Mali, que foi a última que ele fez e a última que ele narra depois ao poeta Ibn Juzay, que registra as suas viagens, é a linha rosa que tem ali só descendo ao Saara e voltando. A saída dele é totalmente consciente, ele dá essa descrição da minha partida, saindo da cidade tal, ele dá o dia, inclusive, que é o equivalente para nós ao 14 de junho de 1325, então a gente sabe quando exatamente ele diz que foi, e ele diz o objetivo dele com uma formulação famosa do livro, porque transmite essa consciência do viajante que está indo fazer uma jornada, não necessariamente só um deslocamento, mas uma jornada que envolve de alguma forma outras coisas mais do que simplesmente chegar a caaba e etc. Com o objetivo de fazer a prevenção à casa sagrada, então a caaba, e visitar o túmulo do profeta que o melhor da benção e da paz estejam com ele, indo só sem sócio cuja companhia me fosse afável, nenhuma caravana a que pudesse me juntar, por um impulso intenso e constante em meu âmago e um anseio latente em meu peito de visitar os nobres santuários. Então decidi seguir a resolução de não permanecer em minha residência e abandonei a pátria como os pássaros abandonam o ninho. Então uma imagem já literária do pássaro que abandonou o ninho, que agora a gente pode entender como essa consciência consagrada de o viajante que está indo fazer a rirla, e não necessariamente só relatar uma experiência qualquer. Para acabar, única curiosidade que eu vou apontar aqui, no Ibn Batuta, a gente tem trechos inteiros do Ibn Jubair. Então, o que faz com que o viajante que vê um determinado lugar, ao invés de descrever, reproduza o que outra pessoa viu? Não é só essa ideia de que o que é importante é você narrar o que está ali, mas sim de que existe uma importância naquele observador e no mérito daquele observador de ter descrito aquilo daquela maneira. então, o Ibn Jubair acaba sendo esse representante, pelo menos para a obra do Ibn Batuta, de um parâmetro, de uma pessoa que escreveu uma rirla que era tão bela e tão importante que certas coisas você, mesmo que você tenha experienciado, você não vai dizer por você, você vai dizer o que os outros disseram, porque aquilo praticamente está acima do que você consiga ou queira fazer. Então, o trecho que eu grifei aqui é exatamente o mesmo trecho que está nos slides anteriores ali, só pela curiosidade para a gente saber. Isso não é uma lógica só da rirla, uma lógica que também se coloca na literatura do período pré-moderno como um todo, mas a gente já não tem como entrar nesse assunto, já é totalmente paralelo. Então, eu fico por aqui, pessoal. Essa é a minha bibliografiazinha e, halás, chocando ela por sona estimada. Obrigado por terem me ouvido, pessoal. Muito obrigada, Pedro. Nós é que agradecemos a sua aula. Bom, podemos abrir para perguntas, então, agora. Quem quiser falar, pode abrir a câmera, perguntar diretamente. Quem preferir, pode colocar questões no site. Perdão, no chat. Bom, então, enquanto a gente espera, eu acho que, então, eu vou começar porque eu fiquei com uma curiosidade sobre uma coisa que você falou logo no início, ali, no comecinho, sobre a questão do sistema de correios. Você disse que o sistema de correios islâmico foi desenvolvido a partir do sistema romano. Eu sempre pensei que fosse a partir do sistema persa. é documentado isso que foi a partir do sistema romano? Não, não é que ele foi desenvolvido, mas ele foi reaproveitado com a estrutura que existia do correio romano, mas o sistema ele varia geograficamente, porque tem uma parte muito grande que, de fato, é reaproveitamento do sistema persa, mas aquela parte, principalmente, em torno do Mediterrâneo, ela é romana. Então, existem, inclusive, teorias da origem do Barit, inclusive, a palavra Barit ser uma tentativa de adaptar veredos, mas isso já é mais etimológico, então já não dá para ter certeza. Mas o parentesco que ele tem depende muito da região, porque como a estrutura é basicamente a mesma, o mesmo aproveitamento das mulinhas, com o rabinho cortado, tudo mais, você tem esses postos que já estão ali há muito tempo. Então, eles estão dependendo mais dessa localização e de qual era a presença que instaurou aquele sistema naquela localização antes. Então, na região da Transruxiana, da Ásia Central, é Pérsia, mas na região mais ocidental do Califado, a gente tem mais a serança de uma estrutura que já era mais ou menos dos postos do Veredos, dos postos romanos. Eu tenho um livro aqui, eu não me lembro agora o título, mas foi o único que eu achei até agora sobre essa história do Barit. eu vou procurar de novo, depois aí eu passo para você funcionar. Tá certo, obrigada. Agora eu entendi, a questão do reaproveitamento do sistema que já estava naquela região. Sim, é mais um aproveitamento de estrutura, de inventar a ideia nova, alguma coisa assim. Porque o modelo do sistema Pérsia é um pouco diferente do sistema romano, e é muito mais funcional e muito mais desenvolvido, por isso que eu perguntei. Ah, o Rodrigo está perguntando aqui, para quem quer iniciar na literatura islâmica, que livro você indicaria? Na literatura islâmica como um todo, assim, ou a literatura de viagens mais especificamente? É, porque na literatura islâmica, se a gente for pensar quem quer começar a estudar islã, bom, você tem que começar pelo Alcorão, provavelmente, pelos Hadith, e ter um contato mais ou menos com isso. Mas, quando você pensa em literatura já nesse nível não do religioso, do plano de religioso, aí tem mais essas obras que a gente acaba conhecendo pelo veículo da literatura árabe. Então, umas mil manoites, as traduções que vêm agora de literatura contemporânea, também não sei se seria uma pergunta mais literatura islâmica histórica, assim, pré-moderna, ou literatura islâmica atual também, porque a atual, eu particularmente não sou muito familiarizado, mas a pré-moderna, a gente tem alguns contatos, principalmente com essas obras que acabam sendo traduzidas, como As Mil Mãe Noites, Calilidina, relatos, às vezes, desses poucos, o caso Viagem ao Volga está traduzido, a literatura contemporânea é o que eu sei que tem mais, mas aí a gente já está falando um pouco mais de uma literatura que, pelo menos para mim, parece cada vez menos islâmica só, propõe mais secular em alguma medida, então, não sei, eu não saberia indicar literatura islâmica, assim, abertamente, talvez, ou porão. E, se for em relação à literatura de viagens, aproveite as traduções do professor Pedro. É, se for em relação à literatura de viagens, pode aproveitar as traduções, tiver a oportunidade de publicar, e agora que, pensando no tema viagens especificamente, tem um livro que, para mim, foi importante quando eu estava começando a estudar o assunto, que é da professora Beatriz Bício, que é o Mundo Falava Árabe. É um livro importante também, se você quer ter um contato maior com essa dinâmica de viajantes, ela estuda, mais especificamente, Ibn Khaldun e Ibn Batuta. Então, os dois estão ali também, não igualmente, porque o Ibn Khaldun não era tão viajante quanto o Ibn Batuta, foi, né? Mas ela fala disso também, ela fala dessa circulação, dessas figuras. O Mundo Falava Árabe. Obrigada, Pedro. Pessoal, mais questões? Ninguém ficou com nenhuma dúvida, ninguém quer aprofundar alguma coisa? Muita coisa também, né? Neto, você não tem questões aí, Neto? Que eu sei que você está trabalhando aí com a tradução do Pedro. Ah, que legal. O Neto está fazendo mestrado e está trabalhando com... Não, eu cheguei até a mandar um e-mail uma vez para o Pedro. Não, eu achei sensacional a sua tradução, parabéns. Não, é que eu sou péssimo para formular perguntas no momento, eu só vou pensar depois quando eu estiver fazendo outra coisa da vida, tipo... Não, normal. Até porque, quando eu pensei a apresentação, eu pensei, bom, se for para ser uma palestra sobre viajantes, talvez tenha que ser mais um panoramão, uma coisa que dê conta de apontar vários caminhos ao invés de tentar esgotar um assunto ou alguma coisa assim. É justo. Não sei, talvez eu tenha sobrecarregado um pouco também. É que o meu tema eu abordo com relação com os RU's, né? Ali na região do Leste Europeu. É um caos por si só. É, um estudo interessante que recentemente tem bastante gente pesquisando, não especificamente os RU's, né? mas entra na esfera dos vikings, né? Sim. Os estudos recentes sobre vikings têm aumentado muito. Juliana levantou a mão. Juliana. Oi, vocês me ouvem bem? Sim. Ah, legal. Bom, Pedro, obrigado. Eu adorei a sua conversa. Eu queria saber se você tem algum estudo, assim, escrito, né? Dissertação, artigos para eu poder ler sobre tudo o que você falou. E aproveitar para divulgar aqui que eu faço parte de um grupo de pesquisa que talvez interesse a bastante gente que está aqui, que é sobre Oriente Médio, cinema do Oriente Médio, né? Nosso grupo chama Grupique, Grupo de Pesquisa Imagens em Conflito, Estética e Política no Cinema do Oriente Médio. Eu mesma, eu me formei mestre agora, né? Agora mesmo, tipo, em agosto. E o meu tema da dissertação foi os curdos no cinema, né? Principalmente pela visão ocidental. Então, eu vim hoje participar mais para... Assim, a gente está sempre se formando, né? Lá no Grupique em relação à questão do slã de forma bem ampla, né? Para a gente não falar besteira, assim. Não cometer o orientalismo que o Said fala. Então, é isso, assim. Eu vou deixar o link aqui no cantinho. E se você tiver estudos, eu tenho interesse em ler. Oi, Juliana. Obrigado pelo interesse. Interessante também o seu grupo sobre cinema. Infelizmente, em termos de publicação, eu não tenho quase nada sobre viagens, né? O que eu tenho é a tradução do Viagem ao Volga. Porque, como eu comentei, a minha pesquisa mesmo, minha dissertação de mestrado, ela foi sobre Hermasaulde, que foi uma das figuras que eu mencionei aqui hoje. Mas não era especificamente sobre viagens em Hermasaulde. Isso é um pedacinho ali da dissertação, mas não é o tema central. Então, em termos de publicação, eu estou devendo ainda um pouco. O que eu posso dizer é que em dezembro vai ser publicada a minha tradução do Relato da Shin da Índia. Então, o Relato da Shin da Índia que apareceu aqui na nossa apresentação, eu traduzi esse livro inteiro. Ele vai ser publicado agora em dezembro pela editora Tava. Então, inclusive, tive hoje a reunião final do design via capa, tudo bonito e tal, muito legal. Então, é o que dá para fazer. Em termos dessa bibliografia, eu acho que é o que eu mais penso é na tradução das obras que eu uso como fontes e não tanto na minha produção acadêmica sobre os viajantes. Por enquanto, eu estou pesquisando os viajantes também, mas não lá no doutorado. Comentei mais ou menos com a professora no começo. Estou pesquisando outra coisa. Mas tem uns cristãos ou outros aqui no meio, deu para perceber também. Então, o que eu faço? Eu entendo que traduzir os relatos é a melhor bandeira que dá para as pessoas entrarem em contato. Então, assim, todas as traduções que vocês viram hoje, menos as do Alporão, que eu peguei de outra fonte, elas são minhas. Então, eu traduzi não só os trechos que vocês viram, mas os relatos inteiros dessas figuras que a gente viu hoje. E, eventualmente, esses relatos podem aparecer aí picados, né? Porque muitos deles não são livros. É um relato de, como vocês viram ali, um dos casos, um parágrafo em um livro. Então, é difícil de você organizar isso para publicar individualmente, né? Tem que ser uma coisa mais ou a pesquisa ou a publicação dessas obras que tem mais corpo para publicar como um livro, por exemplo. No caso, o Relato da China da Índia é um livro. Então, ele vai ser publicado como livro. O Viagem ao Volga também é um livro, foi publicado como livro. São as fontes que eu tenho como te indicar por hora. São as minhas traduções. Ah, maravilha. Obrigada. Eu vou procurar. E eu gosto muito da editora Tabla. Parabéns pela nova publicação. Então, pessoal, já fica, vamos ficar de olho aí porque vai sair coisa nova. É, coisa que nós falamos hoje, algumas dessas figuras aí. Em dezembro. Parabéns. Obrigado, professora. O pessoal está elogiando aqui o trabalho de tradução. No chat tem uma questão, um comentário aqui do André. Fiquei curioso em relação ao Sufi, mas como você disse que não estuda sobre, então vou guardar a minha pergunta que seria, como foi a participação dos Sufis nessas viagens? Já que temos muitos relatos e poemas místicos. No mais, foi sensacional e o que você traz na palestra é o quanto o próprio Corão, existe esse incentivo para as viagens. Deve ser no próprio. Eu posso fazer um comentário que é o que está ao meu alcance atualmente sobre Sufis. Como eu falei, eu não me debruço muito sobre o Sufismo em si, ou sobre essa lógica do viajante que viaja dentro desse ato do aceta errante, ou alguma coisa assim. Mas tem um tipo de narrativa que é tradicionalmente associada aos Sufis, que se chama Ashabahatwa, que são os companheiros do passo. Também às vezes chamados como Ashabahatwa... Como é que era? Eu não lembro o outro nome, mas é uma tópica, Suf, que acontece em algumas narrativas, que é uma espécie de deslocamento instantâneo, uma viagem instantânea. Então, tem um relato famoso, uma narrativa famosa Suf, que um cara está no mercado de Saruja, na Síria, e ele abaixa a cabeça numa fonte, quando ele levanta a cabeça, ele está em um meca. Um negócio assim. Então, ele se desloca nesse ato de enfiar a cabeça na água e sair. Tem outras... Talvez, a linguagem dos pássaros, eu acho que tem também. E o que eu lembrei agora também é que, para os Sufis, uma história de viagem importante é a viagem mística do próprio profeta Muhammad, que é a viagem no buraco, o cavalo lá, aquela criatura, em que ele sobrevoa Jerusalém, e você tem toda também versões diferentes dessa viagem e que são um motor importante dos Sufis, que eu conheço também. Que eu saiba, tem algum parentesco entre um dos elementos que eu falei no começo da apresentação, que é o ribot, aquela aí da fronteira, e os Sufis. Por quê? Porque isso criou, na Academia Ocidental, uma distorção de um conceito, que é o ribot, como monastério. Eu já vi essa tradução. Eu vi essa tradução outro dia, eu achei estranho demais, que era uma pessoa que traduzia a palavra ribat como monastério. E eu pensei, pô, mas como você chama o prédio de monastério de uma religião que não tem monasticismo? O que é esse prédio, na verdade? E o que eu fui descobrir é que os ribatos, os prédios que serviam para alojar os defensores da fronteira, depois de um determinado momento, foram muito utilizados como instituições Sufis. Então, isso é uma prática difundida, os ribatos ganham outro nome na porção mais oriental do califado, que é Hanqa, que é um prédio Sufi, não é nem mais militarizado, é quase como se fosse um caravansarai, que também é um alojamento Sufi. Então, o máximo que eu conheço sobre isso foi essas ocorrências acidentais que foram vindo aos Sufis, nessas outras situações que eu acabei me debruçando. Mas eu tenho curiosidade também, eu só não tive ainda a competência, talvez. Só pegando um gancho no que você tinha falado, então, com certeza, o modelo é a própria viagem do profeta, isso não tem a menor dúvida, então, o modelo desses relatos vai ser em maior ou menor grau a inspiração desses relatos, mas outra coisa que você colocou é a questão da tradução com o monastério e a relação do monastério. A gente não pode esquecer que existiam mosteiros militarizados, sim, na época. A gente tem tanto ligados aos ismailis e o que a gente tem mais contato, que são os assassinos, os hostim, que não é exatamente isso, eram mosteiros fortificados, quanto no litoral do norte da África, né? Sim. E ali, na região do Magrebe, né? Então, ali, tinha muitos mosteiros militarizados que eram, ao mesmo tempo, mosteiros que se dedicavam à tradição mística. Então, havia... Ah, aliás, é um tema que eu gostaria de estudar, eu até tinha combinado com o Luiz Fernando, dele estudar isso para o lado da China e eu estudar para o lado de cá, né? Que é uma coisa, assim, que eu acho muito interessante, que são essas ordens militares. Sim. É, foi quando eu vi mais essa ocorrência do Uribot, porque no árabe usa-se o termo para esse mosteiro no litoral, ele é um Uribot. Inclusive, essa palavra, ela tem vários topônimos do Mediterrâneo, principalmente nessa região do Magrebe, né? Então, a própria capital do Marrocos, se chama Uribot, é a mesma raiz, é a mesma palavra. Os almorávidas, né? São almorábitun, que são pessoas que praticam Uribot. Então, tem essa relação e eu sei que ela foi muito alimentada por causa dessa importância dos sufis, né? Originalmente, ela não tinha esse propósito, era esse alojamento, digamos assim, mas ela virou essa instituição que depois ficou totalmente associada. Então, foi como eu acabei chegando a essa parte dos sufis, assim, pelo Uribot. depois eu me passo umas figurinhas aí, porque esse tema, especificamente, é um tema que me interessa muito. Eu acho interessante, coincidentemente, mais uma coincidência, professor, semestre passado eu fiz uma matéria da história e eu fiz um trabalho sobre Uribot em Tarso, na cidade de Tarso, mas o Uribot islâmico sob os Abássidas. Então, a política dos Abássidas de construir fortes e casas de abrigados ali, mesquitas, escolas corânicas, nessa região fronteiriça com o Bizâncio. Eu achei, eu ia colocar na minha apresentação, mas eu achei que ia ficar muito mais comprido, mas eu achei um desses, um Mujahid chamado Abdallah ibn Mubarak, Abdallah ibn Mubarak, que era um desses caras que era essa fusão entre o santo do jihad e o peregrino. Então, ele tem um poema que ele fala que ele acha mais, ele acha melhor fazer jihad do que peregrinação. Ele fala, não, o jihad é melhor que a peregrinação, porque ele era um desses adeptos do Uribat e do jihad como exercício da espiritualidade islâmica, não como exercício da, não a peregrinação apenas, mas ir para a batalha. Então, não sei o quanto isso é correto, mas ele está naquele momento dos santos guerreiros das regiões fronteristas e ele é interessante porque ele é um exemplo sobre essa internalização do princípio e não vou só mais imitar Muhammad nas suas campanhas lendárias, eu vou internalizar o exemplo de fazer o jihad como serviço do coletivo e tudo mais. Então, isso é muito curioso, eu estudei no semestre passado. Ah, legal, depois se você tiver material, você me passa, nem que seja o seu trabalho, alguma coisa, eu gostaria muito de ler. Com certeza, muito legal. Pessoal, mais questões? Falta muito quietinho aqui. Pedro, você gostaria de falar mais alguma coisa para encerrar? Não, eu acho que eu consegui falar o que eu tinha pensado, fiquei também com medo de ficar muita coisa, eu já sabia que eu ia querer falar muita coisa porque eu tinha adotado mais essa postura do panorama, falar de várias coisinhas sem aprofundar demais, porque basicamente eu tenho essa ideia de eu preciso apresentar as possibilidades. E literatura de viagens é um dos veículos que tem mais possibilidades que a gente pode ter de todos os aspectos, é literário, é religioso, é histórico, é geográfico, é comercial, é tudo, você extrai muita coisa dos relatos dos viajantes, com as suas questões em geral envolvendo fontes pré-modernas como um todo, então não é uma exclusividade dos viajantes você ter problema com usar ele como fonte, mas ele tem as suas particularidades. O que é interessante para mim, eu acho que eu consegui falar para vocês que é essa potencialidade acima de tudo, os viajantes eles são um potencial muito grande para você depender vários tipos diferentes de coisas, sobre a história islâmica, sobre a literatura islâmica, sobre as comunidades, sociedade islâmica. Então, eu acho que eu consegui falar o que eu tinha em mente. Bom, então, muito obrigada e desde já sinta-se à vontade para propor e contribuir aqui conosco com pontos mais específicos, com ideias dessas possibilidades infinitas que essa literatura traz para nós. Então, fique à vontade porque sempre é uma contribuição maravilhosa. Então, parabéns pela tua palestra e muito obrigada a todos também pela presença e pela paciência de aguentar até as 10 horas, porque a gente sabe que às vezes fica todo mundo com fome, né? E eu vou encerrar a gravação, então. Boa noite a todos. Qualquer coisa, continuamos um pouco por aqui. Valeu.